de Intercept, que gentilmente aceitou o nosso convite. Quero, inclusive, registrar o nosso agradecimento, Glenn, por ter aceito o convite desta comissão para prestar os esclarecimentos que certamente serão solicitados pelos nobres parlamentares. Esta reunião decorre de requerimento dos deputados Camilo Capiberib, que é o nosso terceiro vice-presidente, também do deputado Carlos Veras, membro desta comissão, deputado Márcio Gerri, membro da comissão, e deputado Túlio Gadelha, que também compõe a mesa conosco, segundo vice-presidente. E informo que o requerimento foi aprovado por esta comissão. Senhoras e senhores, inicio esta audiência lembrando o que está cristalizado no artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial. Repito, imparcial. Para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. O artigo 10º da Declaração tem dois pilares, o da igualdade e o do julgamento por magistrado imparcial. Esses pressupostos podem ser considerados universais, uma vez que estão em todas as declarações de direitos humanos a partir da Segunda Guerra Mundial. Estão também na Constituição de 1988, a nossa Constituição, que além de vedar qualquer tipo de discriminação, veda a existência de tribunal de exceção e que determina que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. É sobre esses princípios que realizamos esta audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias desta Casa. Nas últimas semanas, o país vem acompanhando matérias publicadas no jornal Intercept Brasil, assinadas pelo jornalista Glenn Greenwald, que está aqui ao meu lado, juntamente com os vice-presidentes. As reportagens se baseiam em mensagens que revelam forte engajamento e direcionamento por parte do juiz Sérgio Moro à ação de procuradores da Lava Jato nos processos que levaram à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As mensagens confirmam o que já se sabia. O poder punitivo do Estado foi usado ao sabor de ideologias e de interesses políticos. Trata-se de grave e escancarada violação de direitos humanos, que é o que interessa a esta comissão. Discutir esse tema sobre a ótica dos direitos humanos. Este é o tema sobre o qual nos dedicaremos hoje com a presença do autor das matérias. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, que gentilmente aceitou o nosso convite e a quem mais uma vez agradeço muito, informo a ele que colocamos a Comissão de Direitos Humanos e Minorias à disposição no exercício de suas atribuições regimentais para buscar a garantia da proteção de seus direitos humanos e de sua família, se ele assim o desejar. Dito isto, esclareço que o tempo concedido ao expositor será de 20 minutos, prorrogáveis caso ele julgue necessário. Na sequência, terão a palavra os autores do requerimento, por três minutos cada um. Os demais deputados inscritos terão três minutos cada. Líderes usarão a palavra pelo tempo conferido pela proporcionalidade partidária. Inscritos e líderes usarão a palavra alternadamente. O deputado inscrito poderá antecipar seu tempo de líder, caso queira. O convidado responderá aos eventuais questionamentos por até dez minutos, a cada cinco parlamentares inscritos, mais o líder. Não haverá direito à réplica ou tréplica, isso em função do grande número de parlamentares inscritos. Não será possível a permuta, exceto se ambos os deputados estiverem de acordo. O deputado ausente, no momento em que for chamado, perderá definitivamente a inscrição. As imagens e sons desta reunião estão sendo captados para transmissão ao vivo pela internet e também para posterior registro de áudio e transcrição. A audiência pode ser acompanhada ao vivo na página da Comissão de Direitos Humanos e no Facebook. Concedo, então, para iniciar a nossa audiência pública, a palavra ao nosso convidado, o nosso jornalista Glem, que terá o tempo de 20 minutos, como eu disse, podendo ser prorrogado, caso seja necessário. Então, vamos à exposição do nosso convidado, jornalista Glem. Muito obrigado, presidente, e boa tarde a todos e todas aqui, todos os deputados, todos os deputados. É possível para... Tá bom. Estou muito grato pela oportunidade de discutir essas revelações tão importantes para essa democracia por vários motivos. Acho que essas revelações é um exemplo mostrando a importância de uma imprensa livre numa democracia, porque, para a primeira vez, tem muitas pessoas bem poderosas nesses países, para a primeira vez, que estão recebendo transparência, que todos os políticos poderosos precisam para ter uma democracia forte e saudável. E também estou grato por essa oportunidade, porque tinha muitas táticas para distrair o público, prestando atenção para a nossa reportagem, para outras coisas, e acho que é uma oportunidade bem importante para focar sobre a relevância e importância às relevações que conseguimos mostrar. Não só nós do The Intercept Brasil, mas também em parceiro com outros veículos da mídia, inclusive o Band News e Reinaldo Azevedo, e também agora em parceiro com o jornal maior no Brasil, Folha de São Paulo. E também estou grato por essa oportunidade, porque, como acontece com muitos polêmicos, em um clima polarizado, tem muitas pessoas que ficaram, nas últimas duas semanas, falando coisas totalmente falsas para me atacar, para atacar o nosso jornalismo. E isso era uma oportunidade para discutir essas falsidades. E eu tenho que confessar que estou um pouco desapontado que o partido do governo que ficou nas últimas duas semanas fazendo acusações totalmente feias e, obviamente, falsas sobre mim, parece que não estou aqui. Estou vendo muito poucos delas que estão falando essas coisas o tempo todo. E eu queria muito discutir, frente a frente, na minha cara, essas acusações que esse partido do governo está falando o tempo todo, desde que começamos essa reportagem, mas, evidentemente, é muito mais fácil para fazer e defamar pessoas escondendo atrás de um computador do que fazendo isso na cara das pessoas que você está tentando atacar. Então, espero que tenhamos tempo para elas chegarem e podamos discutir isso. Então, para começar, eu gostaria de discutir alguma coisa sobre a minha vida e o meu trabalho aqui no Brasil, porque tem muitas pessoas falando, me chamando o tempo todo de estrangeiro, como se eu tivesse acupado de chegar aqui no Brasil na semana passada, quando isso não é verdade. E, depois disso, eu gostaria de discutir The Intercept Brasil e a equipe dos jornalistas e brasileiros que estão fazendo essa reportagem com muita coragem, compostos exclusivamente por editores e jornalistas brasileiros. E, depois disso, eu gostaria de discutir as revelações, a coisa mais importante sobre o que estamos mostrando, sobre o comportamento do ministro Sergio Moro, ex-juiz Sergio Moro, e também a força-tarefa da Lava Jato. Então, para começar, eu quero discutir um pouco sobre a minha vida aqui, obrigado, no Brasil, porque tem muitas pessoas tentando criar essa percepção que eu cheguei, não sei, dois dias atrás para interferir como estrangeiro neste país. E a realidade é totalmente ao contrário. O Brasil, este país, é meio lar desde 2005. É o único lar que eu tenho. É o Brasil. Eu moro aqui quase 15 anos. E a razão que eu moro aqui, e não só porque eu me apaixonei pelo Brasil, e a cultura, e a história, e o espírito nacional, apesar do fato que isso é verdade, mas também eu apaixonei pelo meu marido, que agora é sua colega desta Câmara, o deputado David Miranda. Então, eu casei com ele em 2005. Então, eu não só moro no Brasil 15 anos, mas também eu sou casado com um brasileiro quase 15 anos. Em 2017, David e eu nós adaptamos duas crianças que estavam em um abrigo em Maceió, nordestinos, e agora também tenho dois filhos brasileiros. e também em 2016, eu era uma das fundadoras do novo veículo de mídia, que chamamos de Intercept Brasil, para fazer e dar uma oportunidade para jornalistas brasileiros ter um outro tipo de jornalismo, diferente do que geralmente existe aqui, um jornalismo que é totalmente independente, qualquer partido, qualquer política, não está dependendo do dinheiro das corporações ou do governo. Então, eu gastei muito tempo criando esse veículo de mídia para fazer exatamente o tipo de jornalismo que estamos fazendo, feito não por estrangeiros, mas por brasileiros. e também em 2017, eu criei uma ONG que tem dois propósitos, um, ser um abrigo para animais abandonados, e o outro é para empregar brasileiros na situação na rua, para dar emprego para elas, para trabalhar nesse abrigo, estamos trabalhando com assistentes sociais para ensinar essas pessoas como integrar na sociedade de janeiro para entender como abrir o conto do banco para receber dinheiro para alugar o apartamento e essa ONG está crescendo muito rápido, estamos ajudando muitos brasileiros. Então, eu estou falando tudo isso para falar que quando pessoas me chamam de estrangeiro, é um pouco estranho para mim porque para mim o Brasil não é um país estrangeiro. É melhor. É o país que pertence para meu marido e meus filhos. É o país de todos os jornalistas que nós temos fazendo essa reportagem tão corajoso, lutando para a sua democracia e para o futuro deste país. E tudo que estou fazendo aqui, eu estou fazendo como alguém que estou morando aqui 15 anos e como alguém que pretende morar aqui para sempre, com minha família brasileira, com meus filhos brasileiros, com meu marido brasileiro. Então, quero discutir um pouco sobre o Intercept Brasil, que na realidade é o veículo que está fazendo a grande maioria da reportagem. Em 2013, estava trabalhando com o jornal britânico The Guardian e eu deixei isso para fundar com dois outros jornalistas que são dois das mais premiadas, respeitadas jornalistas no mundo, Jeremy Scahill e Laura Poitras. E nós criamos The Intercept para fazer jornalismo independente nos Estados Unidos. E esse veículo cresceu muito rápido. Agora, temos dezenas de jornalistas, editores, em muitas cidades, no mundo todo. e em 2016, nós decidimos que vamos criar um veículo, uma parte The Intercept, chamamos The Intercept Brasil, para fazer jornalismo aqui no Brasil, compostos por editores e jornalistas brasileiros. Então, nas últimas duas semanas, quando as pessoas estão tentando atacar esse jornalismo e deixar acreditar nossa reportagem falando esse estrangeiro está publicando artigos e conversas segredos, isso não é só falso, mas é injusto, porque nós temos uma equipe de jornalistas brasileiros, a grande maioria, muitos jovens, mas muito profissionais, muito corajosos, que estão fazendo esse jornalismo. Eu não sou o dono do The Intercept Brasil, eu não sou um sócio do The Intercept Brasil, The Intercept Brasil não ganha lucro, não recebi nenhum dinheiro, estamos apoiados pela ONG nos Estados Unidos, que está apoiando The Intercept, e também nossos leitores brasileiros, que estão doando muito dinheiro para apoiar nosso jornalismo. Então, essa reportagem está sendo feita não para um estrangeiro casado com um deputado federal do PSOL, mas para jornalistas e editores brasileiros. Então, agora quero discutir uma coisa mais importante, além de tudo, que são essas revelações, essas reportagens. E, quando eu recebi esse material de nossa fonte, nossa fonte disse que já tinha todos os documentos que queria passar para a gente. a única coisa que nós fizemos foi receber os documentos que essa fonte já pegou. Não tinha nenhum outro envolvimento no processo obtendo esses documentos, exceto recebendo documentos. E, quando eu comecei a ler esse material, eu fui, sinceramente, sem exageração, chocado, chocado. E, na primeira instância, eu era chocado como advogado, porque, antes, eu me tornei um jornalista, eu era advogado constitucional nos Estados Unidos. E, quando eu estava vendo esse material, mostrando como um juiz estava colaborando, não às vezes, não em casos isolados, mais o tempo todo, em segredo, sem conhecimento do outro lado, eu não consegui ler o que estava lendo, porque, nos Estados Unidos, é impensável que um juiz consegue fazer isso. Se um juiz, não só nos Estados Unidos, mas todos os países que eu conheço no mundo democrático, fizesse, uma vez que Sergio Moro fez como um juiz durante cinco anos, vai sofrer muita punição, com certeza vai perder seu cargo, provavelmente vai ser proibido ser advogado com permanência, e impensável para mim, que um juiz estava se comportando assim, em qualquer caso, insignificante, pequeno, sem consequências, muito menos no caso tão importante que ele estava fazendo isso. Mas eu não sou advogado brasileiro, eu não sou um perito na lei brasileira, então a primeira coisa que eu fiz como juridista é que eu consultei com especialistas na lei brasileira, com professores da direita, com juristas, com advogados, e eu procurei exatamente naqueles que eu sabia que não tinha perspectivas políticas fortes, porque eu queria entender se como eu estou entendendo esse material era verdade. E todos os especialistas, todos os advogados, todos os professores do direito que olharam para esse material reagiram no mesmo jeito como eu reagir, eles eram não só chocados, mas indignados, não como políticos, não como pessoas como uma ideologia, mas como advogados, chocados e indignados sobre como esse material estava mostrando um abuso do poder judicial tão severo. e para mim, eu acho que é muito interessante para entender alguma coisa que não só nós que estávamos reagindo assim, mas também muitas outras pessoas que ficam nos últimos cinco anos apoiando e aprendendo, nunca questionando o Sergio Moro e a Força Terra do Lava Jato. Por exemplo, a jornal Estadão, que era uma fã grande do Sergio Moro durante cinco anos, depois nossas primeiras divulgações, publicou um editorial falando que Sergio Moro deveria enunciar seu cargo público e Deltan deve ser afastado porque o comportamento antiético que nós provamos não alugamos mas nós mostramos comprovos era tão grave que é impossível numa democracia para ter Sergio Moro ocupando um cargo público tão importante do ministro da Justiça com esse comportamento. Também a Veja que estava apoiando Sergio Moro mais ainda publicou um artigo denunciando Sergio Moro com muita clareza publicou uma capa mostrando ele desintegrando com essa palavra desmoroando e isso é Veja isso não é carta capital o Brasil 24-7 isso é as pessoas que estavam apoiando Sergio Moro mais do que tudo essa é como eles estão reagindo ontem eu fiz um programa com o senador Randolph Rodrigues um das defesas mais ferrois do trabalho da Força Trava do Lava Jato e ele me disse e ele disse isso publicamente no programa que ele sentiu traído como traído obrigado Jandira obrigado ele sentiu traído que essas declarações mostrou que Sergio Moro não era a pessoa que ele achou e hoje como todos vocês sabem o presidente do senado Davi que não é uma pessoa na esquerda disse aspas na política se fosse como deputado ou senador estava no conselho da ética estava cassado ou estava preso sobre Sergio Moro ele continuou do ponto de vista ético ultrapassou porque o juiz não pode conversar com o procurador todo mundo sabe disso não precisa se formar como advogado para saber disso imagina se você é acusado com crimes graves e você é condenado e você vai para a prisão e depois você aprende que o juiz que te condenou que disse que você é culpado o tempo todo estava planejando estava colaborando estava construindo as mesmas acusações que depois ele estava jogando fingindo que ele é imparcial é neutro gente só um minuto só um minuto olha eu queria pedir colaboração porque tem muito ruído e é importante que nós ouçamos o nosso convidado então peço desculpas Glenn mas gostaria que vocês colaborassem com o silêncio por favor para não interromper o presidente as deputadas e os deputados estão silenciosamente ouvindo muito bem é a ribanceira por ali pois é eu peço que quem tiver conversa quem quiser conversar por favor que é isso deputado eu não falei com a senhora estou falando com o pessoal os assessores não não conversa por favor bom então vamos retomar por favor calma calma ok vamos lá deputada deputados por favor retoma então o nosso convidado jornalista Glenn por favor para concluir a sua exposição obrigado presidente então eu quero falar um pouco sobre que o ministro Moro estava falando nas últimas duas semanas acho que é muito interessante ele não está defendendo o comportamento que ele fez porque é impossível defender esse comportamento ele está fazendo alguma coisa totalmente diferente uma tática muito cínica ele está tentando enganar o público que o público acha que esse material que estamos publicando não é autêntico que é alterado mas muito interessante nenhum um vez nenhum vez Sergio Moro alegou especificamente que qualquer coisa que nos publicamos foi alterado ou não era autêntico ele está sempre falando esse material poderia ser alterado mas eu quero falar um pouco sobre nosso processo jornalístico jornalístico que usamos para verificar e confirmar que esse material é totalmente autêntico porque obviamente quando recebemos esse material nós sabíamos se publicássemos material que depois alguém pode mostrar foi forjado ou foi alterado vai destruir nossa credibilidade jornalística para sempre então nós ficamos muitas semanas trabalhando para verificar esse material e nós usamos o mesmo método jornalístico que eu usei na casa do Snowden quando recebi o grande arquivo dos documentos como eu consegui saber que esses documentos não eram alterados outros arquivos enormes que jornalistas publicam nós usamos os mesmos métodos jornalísticos falamos com fontes que tem informação que não era público que olhou para esses documentos e disse que só pessoas dentro do processo do Lava Jato conseguiam saber disso nós falamos com pessoas que conversou com os membros do Força de Telefão do Lava Jato e mostrou as conversas dentro desse arquivo e eles compararam as conversas no seu telefone e disse essas conversas são totalmente autênticas iguais nenhuma palavra é alterada e depois disso o Folha de São Paulo quando estamos discutindo a possibilidade reportando em parceiro com nós disse que antes publicamos alguma coisa nós precisamos investigar o arquivo para ter confiança na integridade do material e eles fizeram sua própria investigação e quando eles publicaram o primeiro artigo eles também publicaram um editorial e eles disseram o seguinte aspas o site nos permitiu que o Folha tivesse acesso ao arquivo que diz ter recebido de uma fonte anônima há semanas nos últimos dias repórteres do jornal do Folha de São Paulo e do site do Instituto Brasil trabalharam lado a lado pesquisando as mensagens e analisando seu conteúdo ao examinar o material a reportagem da Folha não detectou nenhum indício de que era possa ter sido alterado ao contrário eles disseram os reportes por exemplo buscaram nomes dos jornalistas da Folha e encontraram diversas mensagens que do fato esses profissionais trocaram com integrantes da Força Telefa nos últimos anos obtendo assim um forte indício na integridade do material então todos os jornalistas que analisaram esse arquivo concluíram a mesma coisa que esses documentos são totalmente autênticos Sergio Moro e Deltan Dallignon e a Força Telefa da Lava Jato sabem disso muito bem por causa disso eles nunca arrogou nenhuma coisa específica que foi alterada muito menos oferece evidência que alguma coisa foi alterada eles estão fazendo isso para criar dúvida e para distrair as revelações tão incriminadas então para concluir antes de eu responder as questões dos deputados e deputados eu quero falar só muito rápido sobre o papel do jornalista numa democracia porque tem muitas pessoas perguntando como vocês podem publicar documentos que foram obtidos ilegalmente e na realidade pessoas que estão alegando como nossa fonte conseguiu pegar esses documentos estão totalmente especulando inclusive o ministro Moro que admite que na realidade ele não sabe como essa fonte conseguiu pegar esses documentos ele está falando esse foi um hackeamento para crime organizado mas depois quando você pergunta onde está sua evidência para isso ele fala eu não tenho evidência estou só especulando mas não tem importância nenhuma como jornalista que nossa fonte fez isso é a verdade no mundo democrático total o jornalismo mais importante nas últimas décadas foi baseado nas informações e documentos que às vezes foi roubado pelo fonte por exemplo o Pentagon Papers o Pentagon em 71 nos Estados Unidos que provou que o governo dos Estados Unidos estava mentindo o tempo todo sobre a guerra da Vietnã foi disponível para o New York Times e o Washington Post porque Daniel Ellsberg roubou esse arquivo e passou para o New York Times e o Washington Post que fez seu papel como jornalistas e publicaram a mesma coisa durante a guerra ou terror jornalistas sempre recebendo documentos obtidos ilegalmente mas publicando e reportando nosso papel como jornalistas é para informar o público para reportar material no interesse público e todas as coisas que estamos fazendo com esse material e esse arquivo é só um motivo para informar o público e para fortalecer não enfraquecer a luta contra a corrupção porque é impossível lutar contra a corrupção usando comportamento corrupto e eu acho que a democracia vai ficar eu acho que essa democracia vai ficar muito mais forte a luta contra a corrupção vai ser fortalecida e exatamente por causa disso a Constituição brasileira protege e garante a liberdade da imprensa e exatamente o que estamos fazendo é jornalismo muito obrigado presidente agradeço a exposição inicial do jornalista Glam mais uma vez enfatizo aqui a importância da sua presença nesta casa no parlamento brasileiro na comissão de direitos humanos e minorias como anunciei no início após a exposição inicial do nosso convidado nós passaremos então a fala dos deputados requerentes presidente eu queria fazer um encaminhamento de um documento que encaminha ao lado da deputada Lidze agora há pouco no protocolo da casa que diz respeito a um pedido ao presidente Rodrigo Maia que encaminhe ao ministro da justiça garantia e segurança de vida ao senhor Glim e também a sua família é um papel importante um encaminhamento importante e simbólico da casa do povo da câmara federal sobretudo porque o que está em xeque é a democracia brasileira esse homem ele é muito importante para o futuro da nossa nação eu quero encaminhar a vossa excelência e peço que vossa excelência tiricópia entregue ao senhor Glim por favor assim será feito por favor encaminhe aqui ao lado nós vamos tirar a cópia e vamos encaminhar então ao presidente da casa deputado Rodrigo Maia muito obrigado então passo a palavra ao primeiro parlamentar autor um dos autores do requerimento e terceiro vice-presidente desta comissão o deputado Camilo Capiberib peço a todos que compreendam que nós temos muitos inscritos e eu peço a todos que cumpram o tempo eu vou ter que ser rigoroso com o tempo para que todos tenham o seu espaço de inscrição garantido porque senão alguns deputados vão falar muito e isso acaba né então eu vou pedir rigor nos três minutos por favor então deputado Camilo Capiberib Sr. Presidente eu entreguei o ofício solicitando agregar o tempo de liderança do PSB no início gostaria de solicitar essa agregação então vamos agregar o tempo de liderança ao deputado Camilo Capiberib Sr. Presidente quero lhe cumprimentar cumprimentar a Glenn Greenwood que vem aqui a comissão de direitos humanos aceitando o nosso convite feito por mim e demais parlamentares aqui dessa casa dizer que é uma satisfação poder recebê-lo aqui para ouvir o senhor que esteve no epicentro de dois casos de enorme repercussão um dele foi a divulgação do papel que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos fazia espionando não só cidadãos norte-americanos mas inclusive líderes mundiais como é o caso da presidenta Dilma Rousseff no período em que ela esteve aqui na frente do nosso poder executivo e nesse momento o senhor está novamente no meio de um caso de enorme repercussão que é a divulgação dos diálogos que foram mantidos entre o juiz Sérgio Moro e membros da Força Tarefa da Lava Jato a primeira pergunta que eu queria fazer é qual foi a diferença na reação das instituições e também dos atores políticos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil qual a diferença que o senhor está vendo da reação em cada uma dessas duas democracias eu queria lhe dizer que pesquisando um pouco eu acompanho evidentemente todos nós acompanhamos a divulgação dos diálogos e nós eu só vou ler um deles que foi um dos primeiros a ser divulgado que me chamou muita atenção é um diálogo entre o juiz Sérgio Moro e o chefe da Força Tarefa o procurador Deltan Della Nol em que eles discutem a convocação o ministro Sérgio Moro indica uma testemunha que poderia fazer acusações contra o filho do presidente Lula e indica a pessoa o procurador entra em contato com essa possível testemunha e ela se nega a depor fala assim textualmente Deltan responde para o Moro depois da dica liguei e ele arriou diz que não tem nada a falar etc dei uma pressionada desligou na minha cara estou pensando em fazer uma intimação oficial até com base em notícia apócrifa e o ministro Sérgio Moro então fala estranho pois ele é quem teria alertado as pessoas que me comunicaram melhor formalizar então esse diálogo acontece dia 7 de dezembro de 2015 e eu selecionei ele teriam muitos outros porque ele trata exatamente do na época ex-presidente uma das maiores lideranças da esquerda e do Brasil que se preparava para disputar as eleições de 2018 evidentemente que havia aqui esse diálogo deixa isso muito claro uma cooperação para ser bastante bastante generoso uma cooperação com o intuito de condenar a criminalizar o ex-presidente Lula eu queria que o senhor dissesse que o senhor acha que essa atuação desses procuradores influenciou o resultado das eleições de 2018 no Brasil teríamos um outro resultado se não tivesse havido algumas dessas situações que o senhor tem revelado eu queria também um pouco na linha do deputado Gervásio Maia da Paraíba lhe perguntar se o senhor denunciou a Polícia Federal está recebendo ameaças que ameaças foram feitas ao senhor e sua família que providências já foram tomadas o senhor e sua família sente-se em segurança no Brasil e quem o senhor supõe estaria fazendo essas ameaças contra a sua vida e a vida da sua família outra pergunta com base nas informações que o senhor teve acesso e que foram divulgadas com base no seu conhecimento sobre o Brasil o senhor considera que a população a população e o senhor mesmo que considera a importância da Operação Lava Jato ninguém aqui questiona o resultado de colocar Eduardo Cunha na cadeia e muitos outros Sérgio Cabral no Rio de Janeiro mas o senhor acredita que a população consegue discernir a importância de você combater a corrupção sem infringir a lei para chegar no resultado ou seja os fins justificam os meios ou não no caso da justiça criminal brasileira principalmente no caso específico do ex-presidente Lula que é uma das maiores lideranças que o Brasil já teve e que pode ter sido atingido e é isso que as revelações parecem sugerir por uma ação coordenada entre o julgador e o acusador finalmente eu queria lhe fazer um questionamento num dos diálogos que foram liberados havia o ministro Moro se incomodou com a defesa uma uma ação de imprensa da defesa do presidente Lula e pediu uma resposta um dos assessores de comunicação me parecia se insurgir contra isso dizendo nós não fizemos isso nós não agimos nos outros casos você está criando uma situação eu queria lhe perguntar será que não há nenhum áudio em que os próprios procuradores questionam repudiam a intervenção ou a orientação do juiz Sérgio Moro não tem nada nesses áudios que mostra que dentro da própria operação da força-tarefa da Lava Jato alguém achava estranha a influência do ministro Sérgio Moro se ninguém comentou que o limite entre justiça e procuradoria estava sendo ultrapassado como no caso do assessor número 2 naquela ocasião ninguém questionou a normalidade como essa questão era tratada nos grupos de WhatsApp e finalmente o discurso do ministro Sérgio Moro no Senado e as próprias notas da força-tarefa da Lava Jato sugerem que há uma cumplicidade entre o trabalho jornalístico feito pelo senhor pelo The Intercept Brasil e uma suposta ação criminosa para acessar o conteúdo do Telegram de todos esses atores envolvidos nesse vazamento o senhor acha que existe em andamento uma tentativa de criminalizar a ação da imprensa e mais especificamente do site The Intercept Brasil no episódio que na hora que se tenta que se insinua que se sugere que houve um hackeamento que não se foi confirmado por ninguém nem a própria Telegram confirma que isso pode ter acontecido que se diz que isso foi um crime que é preciso investigar esse crime não se está ao mesmo tempo sugerindo que haveria uma que o Intercept participaria disso e a minha pergunta é isso não é criminalizar já que a nossa Constituição Federal garante o direito à liberdade de imprensa o sigilo da fonte tudo isso como é que o senhor se sente sendo um dos diretores do site do Intercept Brasil e vendo isso acontecendo ao invés de respostas claras para os diálogos uma cobrança especificamente sobre a atuação da imprensa que agora é fortalecida pelo jornal Folha de São Paulo então senhor presidente essas são as minhas dúvidas e eu tenho certeza que a sua presença vai ajudar a nós termos esclarecimentos eu só lamento que o ministro Sérgio Moro que foi também convidado aqui por requerimento do deputado Márcio Gerri dentro dessa comissão tenha declinado e escolhido viajar para os Estados Unidos inclusive estranho o que ele foi fazer nos Estados Unidos no momento que deveria estar aqui prestando conta para a sociedade brasileira na casa do povo aqui na comissão de direitos humanos muito obrigado senhor presidente agradeço ao deputado Camilo Capiberib primeiro parlamentar inscrito informo que já temos vários parlamentares inscritos para fazer uso da palavra o próximo é o deputado Túlio Gadelha e na fala do deputado Túlio Gadelha nós vamos encerrar as inscrições então quem ainda não se inscreveu tem o próximo orador aí para se inscrever então com a palavra o deputado Túlio Gadelha também um dos requerentes presidente Helder Salomão demais colegas aqui presentes no plenário primeiro não poderia deixar de iniciar essa audiência sem mencionar o falecimento de Dona Eusita Santa Cruz Dona Eusita foi mãe de Fernando e Marcelo e Rosânia Santa Cruz ela faleceu hoje aos 105 anos de idade ambos foram presos políticos nessa audiência a gente também vai falar sobre presos políticos acontece que Dona Eusita se tornou símbolo de resistência pela busca da memória verdade e justiça faleceu ela que é avó do atual presidente nacional da OAB Felipe Santa Cruz e mãe do ex-vereador Marcelo Santa Cruz de Olinda deixando esse registro aqui na casa eu gostaria de agradecer a presença do Glenn e agradecer na condição de requerente porque esse convite ele poderia ter aceito poderia não ter aceito como poderia responder por escrito e ele fez questão de estar aqui ouvindo os parlamentares nossos questionamentos e isso é um gesto muito nobre Glenn inclusive dentro desse contexto percebemos que tentam desqualificar enquanto jornalista e é importante que a gente faça essa proteção porque o Glenn ele é conhecido mundialmente por uma série de reportagens sobre inclusive programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos ele mostrou ao mundo que a Agência Nacional de Segurança NSA viola repetidamente a privacidade de milhões nos Estados Unidos e no mundo inclusive o Glenn ganhou um prêmio que o garantiu pelo considerado Oscar do jornalismo o prêmio Pulitzer além disso vossa excelência foi o primeiro jornalista estrangeiro a receber o prêmio ESSO por suas revelações sobre toda essa vigilância norte-americana mas Glenn a notoriedade tem vindo ultimamente pelos fatos recentes graças às revelações do The Intercept sobre a promiscuidade das relações entre membros do Ministério Público e o juiz o ex-juiz Sérgio Moro atual ministro mas levanto esses fatos colegas porque nossa intenção aqui não é de buscar a inocência de condenados na Operação Lava Jato inclusive é importante reconhecer a importância dessa operação e seus desdobramentos na prisão de criminosos como Eduardo Cunha Gedel Vira Lima o próprio Palocci mas saber de fato se houve vícios se houve parcialidade e se houve interesse político por isso é muito importante a sua presença aqui Glenn gostaria antes de concluir presidente Helder que ao que tudo consta até o momento as operações elas foram coordenadas pelo juiz Sérgio Moro e não julgadas e eu queria saber do Glenn além desses aparentes vícios no processo do ex-presidente Lula se existe algum outro processo que apresenta tais vícios tais irregularidades tais abusos de poder nós aqui na Câmara devemos fazer a convocação ao ministro Sérgio Moro já que ele disse que aceitaria o convite e não aceitou era para estar aqui amanhã iremos também instaurar um processo de CPI para aprofundar esse caso dessas denúncias que tem sido publicadas pelo Intercept muito obrigado agradeço ao deputado Túlio Gadelha e passo agora então o deputado Orlando Silva também se inscreve algum outro deputado se inscreve que está presente tem mais algum deputado para se inscrever presidente presidente vamos presidente eu pediria vossa excelência que avaliasse a possibilidade de assegurar o tempo regimental sem nenhum extra nos 5 minutos corta-se o microfone porque 3 minutos prejudica enormemente o orador nas suas contribuições no raciocínio que ele tem que desenvolver eu entendo então se for 5 minutos sem nenhuma extensão é melhor do que ter 3 sendo depois ampliados com critério aberto presidente queria fazer um apelo acho que o mais importante é que a gente ouça o Glenn eu acho que desculpa perdão Rosário mas eu acho que são muitos inscritos e o mais importante hoje não é os deputados falarem é os deputados ouvirem eu acho que é um apelo de bom senso eu acho que pode ser os 3 minutos com rigor nos 3 minutos se não para que a gente possa ouvir mais o deputado o deputado marido Rosário eu só queria pedir assim a compreensão porque nós temos uma lista imensa de inscritos aqui então assim de fato o tempo é pequeno mas eu gostaria de contar com a colaboração de todos pela primeira vez ao longo desses meses aqui na casa eu vejo que a nossa sessão não está sendo transmitida pelo nosso aplicativo Infoleg eu queria pedir a vossa excelência que pudesse fazer contato com a casa para verificar o que está acontecendo porque os internautas gostariam com certeza de acompanhar esse momento tão importante eu já vou a transmissão está sendo feita pela página do Facebook da comissão pelo Youtube e pela pela comissão mas nós vamos checar essa informação sobre a transmissão a informação é que está sendo transmitido não pelo canal principal mas que está sendo transmitido sim vamos checar essa informação durante a nossa é pelo segundo canal é isso? é o segundo canal está transmitindo ao vivo a nossa audiência pública então eu passo agora ao deputado Padre João primeiro vice-presidente dessa comissão e um dos requerentes três minutos obrigado presidente eu quero presidente é agradecer ao Glenn Grimbal e me render porque eu sempre tive uma dificuldade das relações norte-americanas me perdoe devido a relação mesmo com Cuba Venezuela o Brasil a questão do Snowden então e através de vossa excelência que eu volto a ter esse reencanto ou seja tem pessoas sérias comprometidas com a ética comprometidas com a verdade então com a verdade e o comportamento e atividade a contribuição que vossa excelência está dando ao Brasil aos irmãos latino-americanos sim caribenhos marca a história marca então a minha fala é de gratidão porque nós sou do Partido dos Trabalhadores a gente Glenn vinha denunciando denunciando tínhamos convicção mas a gente não tinha provas não tinha material e vossa excelência apresenta ao mundo esse escândalo do sistema judiciário e hoje está na mão do STF está na mão do STF corrigir esse escândalo essa grande injustiça com uma das maiores lideranças dos últimos tempos com o Lula esse conchavo que vem corroendo o sistema judiciário porque nós temos promotores tem advogados juízes juízes então acho que cabe cabe hoje ao STF é uma feliz coincidência a vinda de vossa senhoria a essa comissão e não é uma comissão qualquer é a comissão de direitos humanos e minorias dessa casa e a gente a partir de hoje rever refazer ter uma nova releitura da nossa democracia graças a um jornalismo que não tem preço graças a um jornalismo que não se vende e é exemplo aqui ao saudar a imprensa presente eu acho que temos que nos render também de ter também o jornalismo isento sem estar contaminado com a politicagem sem estar contaminado pelo poder econômico ultimamente o poder econômico vem contaminando as relações políticas sobretudo a nossa democracia então Glenn é agradecer a vossa senhoria e esteja certo que tu és responsável por uma nova releitura de pessoas sérias norte-americanas e que presta um grande serviço aqui ao nosso país muito obrigado agradeço ao deputado padre João passo agora ao deputado Márcio Gerri para encerrar a fase dos requerentes deputado Márcio Gerri presidente presidente Helder Salomão colegas aqui presentes imprensa os internautas que nos acompanham jornalista Glenn uma honra muito grande recebê-lo aqui neste momento este é hoje seguramente o momento mais importante esta audiência aqui é o momento mais importante da câmara dos deputados neste dia de hoje e que tem desdobramentos importantes também é muito é muito forte simbólica eloquente a sua presença aqui hoje é trazendo um testemunho muito corajoso muito vivo verdadeiro sobre um trabalho essencialmente jornalístico eu sou jornalista tive a honra de ser professor de jornalismo e sobretudo sou um militante da comunicação democrática da luta incessante pela liberdade de imprensa é com todas as prerrogativas que precisamos ter inclusive o sigilo de fonte para que a sociedade possa ter o direito humano à informação direito humano à comunicação então é muito importante esta sua presença aqui eu queria destacar este trabalho um trabalho realmente que tem uma envergadura histórica para o Brasil porque permite fazer com que uma série de dúvidas de questionamentos de fatos estranhos em nosso país possam agora ser confirmados através desses diálogos havidos em grupos de telegram de redes sociais enfim e isto aqui é um fato portanto de grande repercussão para o nosso país é sintomático e é simbólico mais simbólico que é sintomático talvez que nós estejamos aqui hoje com a sua presença um cidadão brasileiro mas um cidadão dos Estados Unidos prestando uma elevadíssima contribuição ao Brasil e aqui não esteja o ministro Sérgio Moro que inventou às pressas uma reunião estranha uma reunião marcada por muita dúvida sobre o paradeiro sobre o que está fazendo inclusive já protocolamos hoje na casa um pedido de informação sobre o que faz Sérgio Moro nos Estados Unidos no instante em que o Brasil inteiro pede quer merece explicações dele sobre esses cometimentos tão graves havidos na operação Lava Jato cometimentos tão graves jornalista Glin e colegas que um grupo de juízes federais escreveu um documento presidente Helder muito importante dirigido a associação de juízes federais chegando até a pedir o afastamento da inscrição honorária do ex-juiz Sérgio Moro da AJUF uma instituição que tem respeitabilidade em nosso país e que muitos juízes se incomodam com essa traição flagrante do juiz Sérgio Moro à magistratura federal brasileira ao rasgar a constituição ao rasgar e ignorar o devido processo legal nesse conluio que tão eloquentemente está aí demonstrado nessas revelações que tem havido e eu queria por fim lhe fazer duas perguntas bem simples a primeira é que o presidente Lula ele foi condenado muito mais por convicções do que por provas não sou eu que o digo quem o diz é o próprio juiz que o condenou o presidente Lula recentemente numa entrevista que deu ao senhor disse que tinha muita convicção da participação dos Estados Unidos na operação Lava Jato com apreciação que o senhor tem disso e por fim não vou lhe perguntar evidentemente que o senhor antecipe nenhum fato que está por vir mas em sua avaliação os fatos que estão por vir são tão ou mais graves do que estes que estão já no conhecimento da opinião pública e muito obrigado e parabéns por sua presença aqui na Câmara agradeço ao deputado Márcio Ger vamos então como foi combinado agora passar para os deputados inscritos e a primeira deputada inscrita deputada Fernanda Melchiona boa tarde boa tarde eu quero cumprimentar presidente o Glenn Greenwald pelo excelente trabalho jornalístico mundialmente conhecido o Glenn porque o caso da contra-espionagem da NSA da CIA que trouxe na luta que nós nos conhecemos pelo asilo político do Snowden é uma contribuição enorme mundial e no Brasil da mesma forma agora trazendo à tona informações importantíssimas que trazem a gravidade da situação política e de um conluio entre um juiz e os procuradores eu queria te perguntar porque é sabido que o senhor reconheceu a importância da Operação Lava Jato inclusive o procurador Dallagnol em 2017 quando transcreveu uma fala sua em um evento que premiou a Operação Lava Jato se referiu ao senhor como o renomado jornalista Glenn Greenwald agora ele e o ministro Sérgio Moro tem dito que a divulgação feita pelo Intercept é para combater as investigações de corrupção e eu queria te perguntar qual a tua opinião jornalística sobre a Operação Lava Jato e sobre essas falas do procurador e do ministro e eu quero dar minha opinião modesta dizendo que obviamente tenho por princípio a necessidade de combater a corrupção aliás nós do pessoal acho que essa revelação de uma relação promíscua entre agentes públicos e agentes privados da prisão de empreiteiros e desnudar a lógica do sistema político é muito importante agora o que enfraqueceu o que enfraqueceu as investigações de corrupção foi a seletividade a parcialidade e a ambição de um juiz que era o Bedel também o juiz o procurador que decidia quem ia investigar e quem não ia investigar quem não tendo prova dava dicas aos procuradores e que muito longe de enfim atuar com a imparcialidade necessária atua com um conluio criminoso entre o que traz à tona e as perguntas entre o procurador Dallagnol e o juiz ferindo o código de ética da magistratura ferindo o código de processo civil ferindo o código de processo penal ferindo a constituição federal que interferiu no resultado eleitoral porque é muito grave as denúncias de que não queriam liberar uma entrevista para o Haddad no segundo turno e pior que isso virou ministro desse governo reacionário virou ministro desse governo reacionário e diz que virou ministro para combater a corrupção vejam um governo corrupto que tem um ministro envolvido e eu confesso de caixa 2 que tem um verdadeiro laranjal nesse partido do PSL envolvendo um ministro do turismo e até hoje nós temos o silêncio do Sérgio Moro que tem relações promíscuas entre milícias e um silêncio com relação ao caso Queiroz que envolve o filho do presidente Bolsonaro então eu acho que isso é muito grave eu acho que coloca em suspensão até o processo eleitoral em relação a atuação política política desses agentes e eu queria lhe perguntar se isso acontecesse algo parecido nos Estados Unidos como o senhor acha que seriam tratados os envolvidos e fazendo a última consideração agradecendo a deferência dos minutos que é necessário combater a corrupção sem corrupção isso que está aqui posto é inadmissível e inaceitável te parabenizar de novo e agradecer por tu trazer à tona essas questões gravíssimas via Intercept e via teu excelente trabalho obrigado a deputada Fernanda Melchiona nós vamos passar agora a primeira líder depois cinco deputados a deputada Jandira Feghali sim e aí agora são cinco deputados e um líder e nós então intercalamos com o Glenn a primeira primeira inscrita foi a Melchiona conta a Fernanda então Jandira depois passamos para o Glenn mais cinco deputados um líder novamente o Glenn deputada Jandira Feghali qual é o meu tempo o tempo proporcional são sete minutos da minoria são sete minutos bom primeiro presidente parabenizar a comissão os requerentes que tiveram a iniciativa dessa audiência agradecer ao jornalista Glenn Greenwald pela presença eu acho fundamental o que está acontecendo aqui hoje fundamental principalmente porque há uma há uma disputa de diversão que vai sendo feita pelo ex-juiz e atual ministro de Bolsonaro Sérgio Moro eu sinceramente ouso dizer que a história recente da democracia é antes e depois das reportagens do Intercept nós precisávamos no Brasil que algo acontecesse para que nós entrássemos num outro patamar da discussão política no parlamento e na sociedade brasileira sinceramente Glenn eu não tenho nenhuma dúvida das suas palavras nenhuma acho que a sua história não só de formação jurídica mas a sua história como profissional de jornalismo atestam a veracidade não só das suas palavras mas do seu trabalho eu acho que isso é fundamental que seja dito porque não há não há na sociedade brasileira quem possa questionar o seu trabalho jornalístico o crime não está aqui não está no seu trabalho na sua liberdade de escrever na sua liberdade de divulgar e no seu direito de exercer a sua profissão e principalmente no direito da sociedade de conhecer o que está sendo divulgado isso é um direito que a sociedade brasileira tem de conhecer de fato o que aconteceu de conhecer a verdade dos acontecimentos e digo mais se não divulgar mais nada eu acho que o que já foi divulgado é gravíssimo nós não precisávamos de mais nenhuma linha que se divulgasse mais nada para já atuarmos com a gravidade do que já foi divulgado é muito grave o que está na rua é muito grave não é grave só para o ex-presidente Lula é grave para qualquer cidadão brasileiro que diante do sistema de justiça não tem mais em tese o direito a sua defesa porque se todo juiz comandar a acusação nenhum cidadão mais tem a garantia da sua defesa porque de fato o que dá para dizer hoje é que o ex-juiz Moro não era um juiz ele era o comandante da operação ele era o comandante da acusação ele era o comandante do processo todo ele não era um juiz ele era o comandante da operação Lava Jato e isso mostrado pelo que já foi revelado ele comandava a polícia federal o que devia ser denunciado pela acusação o percentual de acusação a ser feito da ação penal ou seja ele comandava todo o processo então isso é gravíssimo além do que as repercussões para a democracia brasileira violou inclusive a soberania do voto popular os resultados para a democracia brasileira já foram muito graves porque o resultado da operação retirou da disputa quem liderava as pesquisas então independentemente de qualquer resultado político qualquer cidadão comum hoje olha para a justiça e diz e aí o juiz está macomunado com a acusação ou o meu direito de defesa está preservado isso é um problema para a democracia brasileira então já é muito grave tudo não precisa publicar mais nada o que já está aqui é muito grave não é normal o que aconteceu e não pode ser naturalizado o que já está divulgado isso não é normal não é normal então não há o que inverter alvo aqui o crime não está aqui aqui é um trabalho de um jornalista sério o crime está lá então assim ao inventar que a fonte é que é o problema que tem um hackeamento essas invenções delirantes para poder tirar do alvo o criminoso real que está ali que é ali que tem que estar investigado e não pode ser investigado alguém que comanda quem investiga polícia federal está abaixo dele isso já repercutiu a OAB federal respondeu imediatamente associação brasileira juízes pela democracia não foi só o estadão a veja a folha a OAB respondeu isso calofunda a advocacia brasileira calofunda os juízes brasileiros já tem processo de investigação conselho nacional no ministério público já tem todo mundo já reagiu a sociedade brasileira reagiu não foi a oposição não foi a esquerda sociedade brasileira está reagindo a isso e nós precisamos aprofundar e isto é necessário ter CPI no parlamento brasileiro então diante dessa questão toda é importante que primeiro fiquem duas coisas muito claramente flagradas aqui primeiro que o jornalismo independente feito pelo Intercept Brasil que nesse momento é expresso aqui pelo jornalista e pela sua equipe de brasileiros editores brasileiros jornalistas brasileiros já mostram já fazem o comparativo com a própria mídia hegemônica brasileira que em nenhum momento teve uma palavra crítica sobre tudo que ocorreu era uma coisa uma voz uníssona está tudo certo a operação Lava Jato teve problema nenhum independente do que se disser do que se falasse sem nenhuma prova todos são culpados não é na dúvida pro réu é na dúvida contra o réu então já mostra uma diferença entre o que é um jornalismo independente e todo o resto em segundo lugar é esse risco para a democracia brasileira de uma não de todo o sistema de justiça aqui não cabe generalizar é o risco a democracia quando alguém detentou de um cargo público fere o código penal o código processo civil o código da magistratura e se aliancia com uma parte isso é o grave da história independente dos réus que estejam no risco dos condenados ou dos inocentes então eu quero sinceramente valorizar o seu trabalho valorizar a sua liberdade valorizar o papel que vocês estão cumprindo e dizer que o alvo não está aqui tem que estar lá e deixar aqui duas questões primeiro se na análise desse conteúdo da gravidade desse conteúdo se dá para dizer que o juiz pela sua reflexão pelo seu conhecimento jurídico de fato dá para chamar que ele comandava a operação primeira coisa segundo se no comparativo internacional se no comparativo internacional o que seria punição se isso ocorresse em outros países daquilo do conhecimento jurídico que você conhece só isso obrigado agradeço a deputada Jandira Feghali então vamos passar agora para suas considerações nosso convidado jornalista Glenn muito obrigado de novo pela oportunidade de discutir tudo isso as questões acho que são muito importantes e vou tentar responder para o mais que eu posso um deputado me perguntou sobre o caso do Snowden e a diferença entre o que estamos fazendo agora e na cada casa e acho que isso é muito interessante porque em 2013 quero te lembrar como o deputado disse que não só revelamos que o governo norte-americano estava espionando contra o governo brasileiro mas também contra a população brasileira e eu fui convidado duas vezes para o senado brasileiro para fazer uma audiência e naquela época ninguém nenhuma pessoa deste país me perguntou como você pode como jornalista publica documentos que foram roubados muito ao contrário por exemplo o Globo com que eu reportei naquela época com que eu ganhei o premio para essa reportagem e que agora está tentando criminalizar esse jornalismo naquela época estava totalmente apoiando esse jornalismo essa reportagem todo mundo aqui no Brasil estava olhando para aquela reportagem como alguma coisa muito importante porque estamos revelando informação sobre como o governo norte-americano e o governo do Reino Unido estava invadindo a privacidade não só Petrobras não só o ministro de Minas e Energia e não só o presidente da República mas a população das brasileiras milhões das pessoas isso é jornalismo ninguém disse naquela época você está fazendo alguma coisa errado porque você está usando documentos roubados também o deputado perguntou sobre essa diólogo dessas conversas sobre quando o juiz Moro fez essa sugestão sobre o testemunho o possível testemunho acho que tem duas coisas interessantes sobre isso primeiro quando Sergio Moro foi para o Senado a tática dele era quase fingir que ele tem tipo doença como ele tem a memória ou pior na história da humanidade que ele não lembra nada que ele disse eu não posso reconhecer essas palavras não eu não reconhecer isso eu não mas neste caso ele admitiu que ele fez essa sugestão para o Deltan apoiando a investigação tentando ajudar tentando construir a investigação exatamente que ele ficou nove horas em frente ao Senado e nos últimos cinco anos negando o que ele fez ajudando as investigações sendo envolvido na investigação neste caso ele admitiu que essas aspas eram autênticas e acho que isso é o ponto mais importante que eu espero se todo mundo não entende nada outro por favor entende esse ponto esse material mostra que Sergio Moro não às vezes quebrou o código da ética que governa como o juiz precisa usar o poder judicial isso não mostra que tem episódios isolados onde ele estava ultrapassando as éticas esse material já mostrou e vai continuar mostrando que Sergio Moro era o chefe da Força Terra da Lava Jato ele era o chefe dos procuradores ele está o tempo todo mandando o que os procuradores deveriam fazer e depois entrando ao tribunal fingindo que ele era neutro como a deputada Jandira disse já mostramos isso mas vai ter muito mais material que vai mostrar isso ainda o Torça Terra da Lava Jato tratou ele como o chefe deles e ele se comportou não como um juiz mas como o chefe dos procuradores isso é um processo totalmente corrupto independentemente se você acha se você acredita que o Lula ou Sergio Cabral ou Eduardo Cunha ou qualquer outro condenado são inocentes ou são culpados é totalmente independente o fato que o processo foi cheio com corrupção porque o juiz Sergio Moro fez exatamente que ele foi proibido de fazer e que ele sempre negou nas últimas cinco anos e também nove horas em frente ao senado esse material mostrou isso com clareza total e por causa disso a única tática que eles têm é para enganar o público tentando encorajar o público pensar alguma coisa que eles sabem que não é verdade que esse material não é autêntico também um deputado me perguntou sobre nossa segurança e ameaças e estamos recebendo muitas ameaças meu marido deputado federal David Miranda já denunciou isso para o polícia federal não é só o tipo de ameaças que a gente recebe todos os dias quando você é um figura público mas acusações bem graves com muitos dados privados sobre nossa família sobre nossos filhos sobre nossa casa o tipo de ameaças que o Jean Willis estava recebendo muitos anos que finalmente causou ele para sair do país mas eu acho que a ameaça muito mais grave do que essas ameaças que estamos recebendo de morte sobre nossa família é ameaça que está havendo do próprio ministro do Sérgio Moro o tempo todo Sérgio Moro está chamando nós os aliados dos hackers tentando falar que nós tínhamos um envolvimento no crime no tentativa para pegar esses documentos e ele foi denunciado já para muitas organizações que têm como seu propósito defendendo a liberdade da imprensa porque a intenção do Sérgio Moro é muito óbvia ele está tentando nós ameaça ele está tentando nós intimidar ele está tentando nós criminalizar até agora eu não ouvi Sérgio Moro falando chamando a folha do São Paulo ou Reinaldo Azevedo ou Bandinus aliados dos hackers eu quero ouvir ele chamando isso mas quero falar alguma coisa sobre essa tentativa para nós intimidar e criminalizar nosso jornalismo eu tenho um passaporte norte-americano eu sou casado com meu marido nossos filhos têm o direito para ter o passaporte norte-americano nossa família pode sair deste país qualquer minuto só usa racionalidade se eu tivesse o mínimo envolvimento no comportamento nossa fonte para pegar os documentos você acha que eu ficaria aqui eu posso sair desse país qualquer minuto que eu quero e continuar publicando esses documentos mas eu estou aqui e aqui eu vou ficar porque eu sei eu sei muito bem que Sergio Mordo também sabe quando ele está tentando acusar a gente ter envolvimento nesse comportamento do nosso fonte ele está mentindo um minuto quando ele tem evidência ele deve apresentar isso mas até ele tem evidência ele nunca vai ter ele deve parar dessa tática porque essa tática é uma tática um ataque contra uma liberdade da imprensa que é garantida pela constituição brasileira que eu li muitas vezes que está em frente de mim então essa tática não vai funcionar não vai fazer nada exceto estragar a imagem deste país internacionalmente porque o ministro da justiça está tentando criminalizar jornalismo mas esse material vai continuar sendo reportado e o ministro Moro não pode fazer nada para impedir isso quero falar sobre naquele discurso que eu fiz em 2017 que a deputada Fernanda me perguntou porque acho que é muito importante meu tempo só para concluir tem muitas pessoas falando que nosso motivo é política é para destruir o Lava Jato para proteger corruptos e é muito irônico porque como a deputada disse em 2017 eu fui convidado para fazer um discurso e foi para dar um prêmio para quem está lutando contra a corrupção e um das finalistas era o Força-Terefa do Lava Jato e o Deltan e três ou quatro outros procuradores viajaram para aquele evento e ouviram meu discurso e depois eles não eu o Força-Terefa do Lava Jato traduziu meu discurso que era em inglês porque estava em Cânada com legendas em português e o Deltan disse o renomado jornalista grande grão deu um discurso que todos os brasileiros devem escutar defendendo e elogiando nosso trabalho contra a corrupção e exatamente como eu disse que o senador Randolph senti traído quando ele aprendeu que estava acontecendo dentro do Lava Jato eu me sentei traído porque essa opinião que eu expressei defendendo o Lava Jato foi uma polêmica na esquerda foi uma polêmica na partida do meu marido e foi uma polêmica de muitas pessoas que estavam lendo mas eu acreditei que essa luta contra a corrupção era e é muito importante exatamente por causa disso eu acredito que essa reportagem é tão crucial para fortalecer a luta contra a corrupção e eliminar a corrupção aqui Bom, agradecemos mais uma vez ao Glenn pelas respostas nós faremos um novo bloco já vou fazer a leitura dos inscritos pela ordem deputado Ayrton Faleiro deputado deputado a Sâmia Bonfim deputada Carla Zambelli mas vai fazer a permuta com a deputada Kátia Sastre o deputado Alencar Braga e a deputada Maria do Rosário cinco isso aí os cinco vão falar depois o líder não seis com o líder seis com o líder não foi a Jandira a última então com o líder Ivan Ivan Valente a gente encerra esse bloco e mais uma vez volta são cinco deputados e um líder vamos tocar pessoal não tem confusão não bora vamos em frente deputado Ayrton Faleiro três minutos senhor presidente silêncio por favor quero parabenizar os colegas que apresentaram o requerimento para a realização da audiência jornalista e advogado Glenn parabéns pelo profissionalismo pela coragem sua e da sua equipe inclusive de brasileiros e brasileiras em nome da verdade e da democracia do estado de direito do nosso país você está prestando um grande serviço você não está cometendo crime você está desnudando um crime que de uma ação que cometeu o que eu vou chamar aqui um crime em série eu o seu currículo é um currículo que merece o nosso respeito e o respeito nacional e internacional quero tratar aqui ouvir sua opinião sobre alguns aspectos o primeiro é de que nós observamos aqui no Brasil uma tentativa mesmo depois de vir à tona as denúncias de crimes do comportamento e de comportamento do senhor então juiz Sérgio Moro uma tentativa de dizer que está tudo normal outra tentativa é criminalizar desmoralizar junto à opinião pública quem denuncia e nós sabemos que isso tem um objetivo primeiro a tentativa de manter o Moro no cargo como se nada tivesse acontecido errado mais do que isso de impedir a anulação dos crimes aliás das condenações exercidas com atos criminosos como por exemplo a condenação do presidente Lula então ministro Moro se mantém no cargo mas Lula se mantém na cadeia mesmo condenado com uma armação produzida e coordenada pelo senhor juiz Sérgio Moro então eu queria sua opinião sobre isso e a segunda questão é sobre exatamente uma outra tentativa de abafar de parar a ação da Intercept com o que vem ocorrendo no Brasil que é através da perseguição e ameaças inclusive a liberdade de imprensa e eu lhe pergunto isso corre um risco de impedir esse processo que tem a continuidade para que o povo brasileiro tome conhecimento da verdade porque aqui no Brasil recentemente vários jornalistas e meios de comunicação foram demitidos perseguidos e o senhor também está nessa lista então eu queria lhe ouvir mais sobre essa tentativa de barrar o processo de continuidade a partir da criminalização agradeço ao deputado Ayrton Faleiro próxima deputada deputada Sâmia Bomfim Cumprimentar ao senhor presidente senhores deputados e ao Glenn parabenizá-lo pela vinda aqui à Câmara de Deputados é muito importante o seu papel como jornalista mas também a sua coragem de vir aqui à Câmara porque não tem nada a esconder só tem a verdade a dizer por isso a importância da sua presença e também registrar o nosso repúdio ao fato de que o ministro Moro quando foi convidado a vir aqui à Câmara não veio na verdade ele fugiu fugiu covardemente inclusive nesse momento está nos Estados Unidos e não prestando contas aqui à Câmara de Deputados e ao povo brasileiro não é à toa que tenha feito isso afinal de contas esses diálogos são gravíssimos que mostram métodos imorais antiéticos e corruptos que na verdade desmoralizam a luta contra a corrupção no nosso país tendo em vista que ele se utilizou de um sentimento legítimo da população brasileira de indignação contra a corrupção para na verdade trabalhar para o seu bel prazer e para os seus interesses pessoais quando retirou do processo eleitoral aquele que estava em primeiro lugar nas pesquisas que coincidentemente abriu espaço para que o atual presidente da república pudesse ser eleito que coincidentemente ou não o indicou como ministro da justiça e que logo antes do segundo turno também já havia prometido a ele um cargo no STF que felizmente todos nós sabemos que provavelmente essa possibilidade se desfez sendo em vista a desmoralização pública do ministro Moro diante disso o Estadão OAB uma série de veículos internacionais inclusive o próprio presidente do Senado que é da base do governo dizem que é absolutamente imoral e ilegítima a permanência do Moro como ministro da justiça tendo em vista que fez um método corrupto um conluio com os acusadores da Lava Jato para ter benefício próprio em última instância por isso eu acredito que também o nosso papel aqui na Câmara de Deputados presidente exigiu o afastamento do ministro Sérgio Moro porque ele não tem a menor condição moral política e jurídica de permanecer no seu cargo também quero dizer que o ministro Sérgio Moro assim que soube das revelações do Intercept correu para dizer e tentar criminalizar os supostos hackers que teriam invadido seu celular para saber desse diálogo tão revelador quando ele fez isso sem querer ele fez uma revelação de culpa afinal de contas se são hackers que invadiram o seu celular significa que ele está reconhecendo a veracidade desses diálogos acontece que o direito ao sigilo de fonte é assegurado pelo capítulo 5º artigo 5º aliás da Constituição Federal além disso uma decisão do STF em 1996 do ministro Celso de Mello disse que nenhum jornalista poderá ser compelido a indicar o nome de seu informante ou a fonte das suas informações mais do que isso esse profissional ao exercer a prerrogativa em questão não poderá sofrer qualquer sanção direta ou indireta motivada por seu silêncio ou por sua legítima recusa em responder às indegações que lhe sejam eventualmente dirigidas com o objetivo de romper o sigilo de fonte para concluir presidente qualquer tentativa de violar o sigilo da fonte constitui um grave atentado aos direitos fundamentais consagrados na Constituição e isso o próprio Sérgio Moro sabe porque quando foram revelados os áudios entre o Lula e a Dilma ele disse que o sigilo de fonte aliás que o método de vazamento não era o problema o problema estava no conteúdo por isso eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor se em outros países do mundo se em outros processos que você já revelou como jornalista se houve o mesmo tipo de atitude vergonhosa por parte daqueles que foram denunciados e se existe esse mesmo método de perseguição ao trabalho de jornalistas que existe aqui no Brasil que não é somente com o Intercept ou com o jornalista Gley mas que infelizmente se alastra por toda a imprensa brasileira gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso e registrar novamente o nosso pedido de que o ministro Sérgio Moro se afaste imediatamente do cargo agradeço a deputada Sâmia Bonfim só para comunicar nós checamos de fato não está sendo transmitido pela TV Câmara sabemos que é uma decisão da SECOM fica aqui o nosso protesto mas queria dar uma boa notícia a informação é que o canal do Youtube está batendo todos os recordes de audiência isso significa o interesse da população brasileira por este por este tema e por essa audiência pública então de um lado eles restringem e do outro o povo busca as alternativas nas redes sociais e consegue acompanhar de todos os cantos mas não é trivial já estamos fazendo mas veja bem eu penso que todas as audiências que nós realizamos aqui nesta casa seja de um lado ou de outro a TV Câmara dá total cobertura isso não é trivial não é só comunicar nós temos que fazer um protesto não pode a TV Câmara não publica não transmitir ao vivo essa audiência isso é inaceitável eu já pedi e a SECOM não tem esse poder não a SECOM não tem esse poder quem decide isso é a presidência da casa é a mesa diretora fica aqui o nosso protesto presidente de todo modo isso está sendo registrado está tudo gravado está gravado sim olha gente eu acho que não vamos agora gastar tempo da audiência para esse debate mas eu já pedi para fazer contato com a presidente da casa para resolver a questão vamos vamos seguir por favor mas eu acho importante eu quero fazer um encaminhamento com relação a esse tempo que eu denunciei que essa essa situação estava ocorrendo eu quero pedir a vossa excelência que provoque no bom sentido é claro o presidente Rodrigo Maia para saber já estou fazendo isso se foi problema técnico ou se foi ou se isso partiu de alguém e de quem partiu isso é muito importante a decisão deste caso foi da SECOM já tenho a informação mas nós já estamos tomando as providências vamos seguir com a audiência está registrado o nosso repúdio deputada Kátia Sastre fazendo permuta com a deputada Carla Zambelli três minutos boa tarde aproveitando que comissão de direitos humanos eu queria lamentar a morte o assassinato de três policiais militares essa semana senhor presidente depois de uma vida inteira combatendo a criminalidade lutando pela justiça chego na atividade política e fico abismada com a incoerência para não adjetivar outra coisa pois muitos parlamentares aqui há um tempo atrás eu ouvi os gritos de escuta ilegal de uma conversa da Dilma e Lula sem querer saber me respeita porque eu respeitei vocês por favor vamos sem querer saber do conteúdo se era criminoso ou não e esses mesmos vem aqui hoje nessa comissão para julgar uma publicação de um jornalista conjunto com um hacker e querer julgar e incriminar um ministro que tem uma postura perfeita que simplesmente eu peço a todo mundo vamos ouvir por favor por favor eu peço a todo mundo que ouça porque senão isso atrasa a nossa audiência por favor exatamente quer investigar julgar uma postura perfeita de um ministro de um juiz que é ímpar é uma afronta isso para o povo brasileiro porque quem deveria ser julgado e condenado e sair daqui preso é o jornalista que conjunto com o hacker cometeu crime isso sim é crime isso sim é crime isso é ofensa não, não é ameaça isso é um discurso é ofensa deputada Gleisi vamos esperá-la terminar por favor por favor ela que respeite se deu respeito por favor gente vocês falarem que o ministro cometeu crime não é ofensa o ministro que cometeu crime não é ofensa o ministro que cometeu crime não é ofensa deputada Gleisi eu estou no meu tempo eu não interrompi ninguém deixa eu falar uma coisa eu peço eu peço mesmo que a gente não concorde com a fala do deputado eu não concordo com nada que tem aqui fiquei quieta eu estou ouvindo todo mundo falar deputada Cátia por favor eu peço que mesmo que a gente não concorde a gente respeite a fala dos deputados e depois respeitar o ministro por favor deputada Cátia vamos seguir por favor o tempo está garantido deputada Cátia para concluir eu peço silêncio então vamos falar de publicações que no dia último dia 16 foi publicado também que ilegalmente o senhor jornalista teria pago 700 mil dólares e uma mesada isso ou seja também tem que ser condenado também tem que ser julgado então teria que sair daqui preso também porque se o juiz com uma fala do que ele falou ninguém consegue enxergar o crime portanto ele não responde a nada uma página completamente ideológica que sempre defendeu um caminho falar uma coisa de um juiz que combate o crime e vir aqui e falar que ele cometeu esse crime que é contra o Lava Jato é um absurdo quem tem que sair preso aqui é que realmente cometeu um crime e invasão de conversas públicas ou de ministro ou de autoridade isso sim é crime e nós e o ministro não precisa pedir apoio de ninguém porque ele tem o apoio do povo brasileiro e o senhor deveria respeitar e não vir aqui afrontar essa casa do povo porque essa casa é do povo agradeço a deputada Kátia Sastre passo ao próximo inscrito deputado Alencar Braga por três minutos presidente presidente primeiro eu queria dar uma informação aqui acabou de ser publicado que um militar foi detido na Espanha por transporte de drogas em um avião da FAB um avião da FAB gravíssimo parece que as nossas aeronaves estão sendo utilizadas com outras finalidades queremos saber quem era esse militar quantas vezes viajou enfim outras informações mas queria parabenizar o jornalista Glim primeiro por estar aqui de forma transparente e também voluntária como já foi dito pelo deputado Túlio um norte-americano jornalista aqui na comissão na Câmara Federal do país do Brasil enquanto que o ministro brasileiro foi se esconder nos Estados Unidos correu dessa Câmara aqui tinha dito que viria e de repente sem mais nem menos o ministro de Estado do país surge uma viagem do nada por isso que nós estamos requerendo informações desde quando essa viagem está programada qual a razão qual é a agenda que está lá se encontrou ou não com o da Lagnol que também está lá enfim muito estranho o Moro terá que vir aqui e se explicar sim porque essa é a casa do povo tem que dizer qual foi o conluio de fato que ele fez eu estou com uma dúvida tremenda senhoras e senhores colegas deputados afinal as mensagens eram mentirosas ou foi ou os celulares foram invadidos e de lá foram extraídas essas informações porque a deputada acabou de dizer que é crime violar o celular de alguém e buscar informação ora então a informação é verdadeira então a informação é verdadeira que bom que eles estão admitindo já tem um passo já estão se conscientizando até o ministro e o próprio procurador disse no início nas notas que soltaram admitir a veracidade da informação depois disseram que não depois disseram que foram hackeadas eventualmente adulteradas e agora o próprio ministro disse de novo que elas são verdadeiras ao pedir desculpa para os tontos dizendo que ele foi mal que ele não queria chamar de tonto mas que os tontos são os amigos que isso e aquilo então com certeza tem muita verdade então glim parabéns eu só estou chateado numa coisa você está matando a gente de ansiedade solta logo mais matéria para a gente saber tudo que está lá porque o povo tem direito e o humor é contraditório sim quebrou o áudio da Dilma do presidente da Dilma com o Lula de forma ilegal aquilo que estava em sigilo é contraditório quando não respeita a constituição condenação em segunda instância é viola a constituição quando quer criminalizar o jornalista quando quer criminalizar a liberdade de imprensa e novamente quanto não respeita esse parlamento ministro Moro se tivesse dignidade saia já do ministério ou o governo Bolsonaro se tivesse vergonha na cara mandava ele embora mas como isso eles não tem nem um pouco parece que ele quer insistir mas a hora dele vai chegar vou fazer uma pergunta Soracha o senhor que acompanhou o caso dos Estados Unidos que violou também o sigilo diversos países e empresas que existe a mínima possibilidade do dedo dos Estados Unidos na operação que o Moro da Laginal e mais alguns tramaram no país que surgiu no golpe na prisão do presidente Lula agradeço deputado Alencar Braga passo agora a palavra para o deputado José Guimarães a deputada Maria do Rosário da mesma maneira que a deputada Carla Zambelli fez a permuta faz a permuta com o deputado José Guimarães então por favor deputado José Guimarães três minutos senhor presidente aumenta meu sonho senhoras parlamentares senhoras parlamentares jornalistas eu não há para eliminar eu digo aqui solenemente que o juiz Moro violou o ordenamento jurídico brasileiro violou a nossa constituição e patrocinou patrocinou quer dizer para os deputados e deputadas que sustentam o governo e o Moro ele comandou uma operação política que tinha o objetivo de chegar ao poder aqui não tem não está em discussão o PT contra Moro ou vice-versa aqui está e nem a Lava Jato aqui está em discussão o seguinte caro jornalista as revelações que foram vieram a público condenam ou não condena o juiz Moro e o procurador da Lanol armaram ou não armaram uma faça violaram ou não violaram as leis do país condenaram ou não condenaram brasileiros sem provas é isso que vossas excelências precisam responder sabe por quê hoje nós somos vítima amanhã podem ser vocês sabe por quê nós nascemos lutando pela democracia independente de ser a direita ou esquerda até a direita em qualquer país do mundo respeita o ordenamento democrático do Brasil isso coisa que vocês não respeitam quando governam o momento Brasil as leis precisam ser respeitadas e é importante dizer para nós chegarmos aliás para vocês ganharem a eleição democraticamente entre aspas nós lutamos muito para construir a democracia e a realização de eleições diretas e muitos jornalistas como você teve o papel destacado a democracia para ser justa ela se funda em quatro princípios na minha opinião liberdade de imprensa e do jornalista isso é fundamental justiça parcial e justiça imparcial e isenta coisa que o Moro não fez no comando da operação Lava Jato porque ele era o chefe do Daronol a força tarefa foi comandada assim por ele não é porque vossa excelência está dizendo só não o jornalista vossa senhoria está dizendo não é porque se percebe tudo que está sendo revelado eu sempre digo o rei está nu esse tipo de conduta é uma ameaça à ordem institucional do país nós não podemos pactuar com isso vossa senhoria está cumprindo um papel que muitos no passado cumpriram e eu tenho certeza que a democracia brasileira vai lhe agradecer no futuro muitos para chegar onde nós chegamos deram suas vidas muitos foram exilados muitos foram presos para conquistar liberdade imprensa portanto vossa excelência vossa senhoria está guardado pelas leis do país e termino dizendo ninguém vai espero ter uma constituição para ser cumprida que o Moro adora e não cumprir é por isso que nós vamos convocá-lo ele tem que dever ele deve explicações desta casa não é mais convite não é convocação para ele dizer se é verdade ou não não adianta ir para os Estados Unidos isso é um desrespeito que ele fez com a Câmara dos Deputados não vindo aqui era só presidente obrigado deputado Zé Guimarães passo agora a palavra ao líder Ivan Valente e após a fala do deputado Ivan Valente nós então retornaremos para as considerações do jornalista convidado jornalista Glenn deputado Ivan Valente por quatro minutos senhor presidente jornalista Glenn primeiro eu queria oficializar aqui na casa que nesse momento o governo foi derrotado ele revogou o decreto das armas ele fugiu correu correu do Senado correu da Câmara correu do STF o povo brasileiro é contra isso segunda questão nós estamos dando entrada aqui a bancada do pessoal agora um requerimento de informações sobre o ministro Ernesto Araújo e Sérgio Moro que estão nos Estados Unidos e não consta na agenda deles o que eles foram fazer lá nós estamos pedindo o detalhamento completo e a agenda de viagem que surgiu de repente terceiro lugar jornalista Glenn queria primeiro cumprimentá-lo mas já dizer de cara o seguinte o próprio ministro Sérgio Moro ele se enrolou na autenticidade dos documentos porque durante seis dias a partir da primeira informação sobre os diálogos ele não respondeu ele assimilou que os diálogos eram absolutamente autênticos e corretos e só a partir daí ele passa a dizer que não reconhecia autenticidade que precisava de perícia essa é a questão ele mudou o discurso no meio do caminho e agora está absolutamente claro que os diálogos que estão sendo publicizados são autênticos parabéns pelo trabalho porque isso será um serviço à democracia brasileira em quarto lugar quero dizer eu fui membro da CPI da Petrobras eu fui várias vezes a Curitiba eu conheci o ministro Moro em várias ocasiões pelo núcleo da CPI e digo a vocês quando ele começa a tirar fotografia e selfie do lado do Onyx Lorenzoni e depois ele diz que o Onyx Lorenzoni não praticou nenhum crime nenhum crime de caixa 2 confesso porque ele se arrependeu eu já sei como é que é o caráter e a parcialidade de um juiz mas mais do que tudo eu acho que as provas foram sendo esclarecidas no processo a parcialidade as violações como foram a das fitas entre o presidente da república e o ex-presidente Lula reconhecida pelo ministro Teori Zavascki que não lhe tirou o caso apenas o suspendeu mas ele sabe disso segundo lugar ele violou a constituição ele violou o código de processo penal o código de processo civil e ele se tornou comandante de uma operação ou seja ele não é juiz ele é agente político partidário isso é que decepcionou porque todos nós e você senhoria falou do senador Randolph que acreditou até o fim nessa questão todos nós no começo pelo combate à corrupção entende foi importante mas digo mais o Brasil não precisa de salvadores da pátria nem de partido de procuradores o Brasil precisa de sociedade civil organizada o combate à corrupção não é virtude é obrigação e aí ele quis se tornar um herói nacional um super homem que foi inflado aqui e continua sendo inflado só que o balão dele está sendo esvaziado e eu pergunto ao Glenn nesse momento o seguinte o próprio surpreendentemente o próprio presidente do senado federal né falou que se ele fosse deputado já estaria preso o senhor Sérgio Moro olha o um deputado um senador ao tempo presidente só para concluir eu perguntaria o presidente tem 40 inscritos se começar a tolerar um minuto dois minutos para cada um não vai dar tempo de todos falarem por favor caputão Augusto deixa ele encerrar só uma questão ele que é constitucionalista americano se acontecesse esse caso nos Estados Unidos o que aconteceria um juiz obrigado deputado Ivan Valente agora vamos passar para as considerações do convidado jornalista Glenn calma capitão não fica nervoso obrigado todos de novo pela oportunidade eu não vou escrever por favor Ivan Augusto por favor quero começar com total sinceridade agradecendo a deputado com o partido do governo que infelizmente está no telefone não sei se ela pode me ouvir mas pelo menos ela tinha o coragem para expressar essas acusações graves na minha cara muito ao contrário a grande maioria dos membros do mesmo partido que está fazendo isso só escondindo atrás o computador mas eu tenho certeza que todo mundo aqui qualquer ideologia vocês têm percebeu que ela expressou muitas acusações graves que eu cometi crimes que eu devo ser preso quando eu saio aqui mas que está faltando a discurso dela deputado evidência uma acusação específica ela não tem evidência nenhuma ela tem só táticas de intermediação então eu gostaria de falar diretamente para você excelência que está no telefone depois me acusando crimes mas não está ouvindo que ninguém tem medo dessas tácticas nós temos uma redação no Rio de Janeiro cheia com jornalistas brasileiros 25 anos 30 anos 32 anos que está ouvindo essas ameaças e você sabe o que eles estão fazendo eles estão continuando reportando e é exatamente isso que eles vão continuar por quê porque todo mundo sabe que vossa excelência não tem evidência nenhuma para essas acusações você é criminoso você cometeu crimes graves você deve ser preso onde está sua evidência onde está desculpa eu acho eu acho deputada por favor deputada por favor deputada a senhora reclamou que foi interrompida então por favor por favor a senhora reclamou então agora respeita então eu vou repetir que obviamente se eu tivesse o mínimo envolvimento no crime eu conseguir sair desse país qualquer minuto hoje de noite posso ir para o aeroporto sair e publicar todos os documentos sobre seu partido mas eu não estou fazendo isso porque eu sei duas coisas número um você está desculpa você excelência está acusando sem evidência nenhuma e segunda esse país tem uma constituição que garantir a liberdade da imprensa e eu falei da mesma forma que ele falou eu falei também isso não foi uma acusação foi um exemplo do mesmo jeito que ele deu deputada deputada por favor olha eu peço o seguinte eu peço o seguinte eu peço que todos ouçam inclusive a deputada pediu para ser ouvida agora eu peço para ela ouvir também as respostas obrigado presidente tem países neste mundo onde jornalistas são presos por causa da reportagem mas felizmente o Brasil não é um destes países e por causa disso estamos aqui com muita confiança que o jornalismo que estamos fazendo vai ser protegido pela constituição outra coisa muito interessante para mim muito interessante muito irônico é que o partido do governo ficou muitos anos acusando o partido dos trabalhadores que eles tenham mentalidade que porque Lula era um presidente que fez coisas muito boas para esse país que ele tirou milhões das pessoas da pobreza que ele transformou na imagem deste país internacionalmente ele deve ter impunidade deixa Lula em paz ele fez coisas muito boas para esse país na realidade isso nunca era a mentalidade do Lula eu entrevistei o ex-presidente duas vezes ele disse ao contrário se tem evidência que eu cometer crimes eu deveria ser preso independentemente do fato que eu fiz coisas boas para esse país mas agora estou ouvindo do partido do governo a mesma mentalidade que eles estão acusando o partido dos trabalhadores tem Sérgio Moro fez coisas muito boas para esse país ele botou criminosos na prisão ele fez isso eu erogi o trabalho do Rava Jato eu defendi o trabalho do Rava Jato no discurso que o Deltan publicou na página do Facebook eu sou em favor da luta contra a corrupção mas o fato que Sérgio Moro fez coisas boas para esse país não significa que ele tem o direito quebrar a lei ser corrupto quebrar o código da ética e fazer qualquer coisa que ele quiser porque o fim dele não justifica os meios que ele usou outra coisa que eu quero falar é que achei que chamou minha atenção um deputado disse que o Sérgio Moro estava falando que tudo que ele fez foi tudo normal a deputado do partido do governo disse que fez muito além disse que o Sérgio Moro não tem um pastor bom uma pastora perfeita uma pastora perfeita ela disse então eu gostaria de saber se tudo que o Sérgio Moro fez era apropriado que ele tinha um pastor perfeito porque ele ficou nos últimos cinco anos negando publicamente que ele fez exatamente que esses documentos estão mostrando que ele fez se é totalmente apropriado para colaborar com os procuradores porque Sérgio Moro e Deltan no próprio livro negaram que eles estavam colaborando pode ouvir um discurso do ministro Moro negando quase zombando a ideia todo mundo está falando que isso é a estratégia do juiz Moro ele disse que não como juiz eu sou passivo o juiz como eu tem valores está passivo mas então se esse comportamento seja apropriado porque ele negou o tempo todo que ele estava fazendo exatamente que esses documentos mostram que ele estava fazendo a mesma questão para o força-tarefa da Lava Jato o Deltan negou muitas vezes que ele tinha preferência nenhum para um partido ou outro mas nós publicamos documentos mostrando o força-tarefa da Lava Jato explicitamente planejando como eles podiam impedir o retorno do poder do PT rezando o Deltan todos os dias contra o retorno do PT eles estavam planejando 12 dias antes do primeiro retorno como eles podiam impedir a entrevista com Lula que o STF autorizou por causa nas palavras da força-tarefa da Lava Jato eles tinham medo que isso vai ajudar Fernando Haddad ganhou a reação então todas as coisas que Deltan e os procuradores ficam cinco anos negando esses documentos mostraram que eles estavam fazendo explicitamente porque se eles tem uma pastora perfeita se tudo é normal eles negaram isso é isso que quero saber também gostaria falar um pouco sobre esse exemplo com a divulgação das conversas entre Lula e Dilma na realidade naquela época tinha um juiz o ministro do STF o redator do Lava Jato que concluiu que o que Sergio Moro fez naquela época não era autorizado mas foi ilegal isso é a diferença entre o que Sergio Moro fez quando ele divulgou naquelas conversas que nós fazemos ao contrário do que o juiz pode ter pode fazer com esse poder como jornalistas nós temos o direito constitucional publicar todos os materiais na interessa pública e é isso exatamente que estamos fazendo e vamos continuar fazendo quero perguntar quero responder para duas perguntas que vários deputados me perguntaram sobre se nós vamos publicar sobre outras casas além do caso do Lula já publicamos material independentemente sobre o caso do Lula lembra que para mim a revelação provavelmente mais grave até agora é que quando o Sergio Moro disse ao Deltan que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não deve ser investigado porque porque o ex-presidente era um aliado importante política do Sergio Moro isso não é corrupto ou antiética ou um crime para impedir uma investigação para acusações graves e criminosas para proteger um aliado político então acho que até agora já publicamos material muito grave e eu quero falar mais uma vez para vossa excelência ninguém tem medo de seu partido nem suas ameaças nem suas acusações sem evidência nenhuma obrigado para sua presença mesmo bom vamos dar continuidade a nossa audiência agora um bloco com mais cinco deputados inscritos e após teremos então a líder do PCdoB falando em nome do PCdoB Perpetua então os próximos inscritos são deputado Henrique Fontana Gleice Hoffman Rogério Correia Perpetua e Benedita da Silva então iniciamos com o deputado o líder é após é vossa excelência agora deputada Perpetua depois Carla Zambelli dos líderes bom Ivan Valente já falou né Perpetua Carla Zambelli José José Nelto Paulo Teixeira Altineu Joênia Felipe Barros Capitão Augusto são os líderes líderes Paulo Ramos Maria do Rosário e Fábio Trad esses são os líderes que vão intercalar com o bloco de deputados 5 e 1 então o próximo deputado deputado Henrique Fontana por 3 minutos só uma questão só uma questão é possível quando o parlamentar estiver escrito ele juntar o tempo é possível então tá obrigado obrigado presidente eu quero cumprimentá-lo quero cumprimentar o jornalista Glenn Greenwald e toda a equipe do Intercept por este trabalho jornalístico forte qualificado que estão fazendo e também os outros órgãos que têm assumido a divulgação de parte importantíssima da história do nosso país a temática central com a qual a ampla maioria dos brasileiros estão preocupados é conhecer e interpretar esses fatos históricos os brasileiros aliás estão cada vez mais cansados deputado Túlio Gadelha de uma forma de disputa de poder que tem como centro da atuação a intimidação e os processos de fake news isto aliás é o grande cancro da democracia brasileira e global hoje as tentativas de intimidações e de produção de realidades virtuais com o uso de fake news para manipular o processo de poder que como todos sabemos mexe com enormes interesses dentre outros o acesso ao petróleo brasileiro do pré-sal por exemplo agora o ex-juiz que talvez há muitos anos já não era juiz Sérgio Moro tem algumas questões que ele não consegue explicar por exemplo por que a tentativa dele de agredir a matéria jornalística que está sendo feita seria tão mais fácil ele apresentar evidências provas que mostrassem que o que está sendo divulgado não é verdadeiro ele não mostra deputado Freixo porque ele sabe que é verdadeiro ele está fazendo uma chicana de defesa de uma espécie de espermeio final mas ele não tem como se sustentar nem como ministro e muito menos a versão dele é patético que ele tenta transformar em crime a divulgação de crimes ele mudou a versão nos primeiros seis dias ele dizia e reconhecia a veracidade do que estava sendo divulgado depois ele mudou esta versão então nós estamos diante de um caso claro e eu aqui não tenho nenhuma pergunta dirigir ao jornalista quero concluir dizendo existem muito poucos brasileiros que não compreendem que Sérgio Moro agiu com parcialidade com seletividade na investigação e partidarizou a sua função como juiz Deltan Dallagnol e eu concluo com isso presidente agiu da mesma forma e aqui eu reafirmo que o que está em jogo é a recolocação da democracia brasileira nos trilhos do Estado democrático de direito doa a quem doer não há ninguém acima da lei muito menos o hoje ministro e ex-juiz Sérgio Moro que eu imagino que será um ex-ministro logo logo agradeço ao deputado Henrique Fontana próxima deputada inscrita Glaise Hoffman obrigada obrigada senhor presidente saudar a todos os colegas da comissão saudar muito especialmente o jornalista Green Greenwald e o advogado pouca gente sabe que o senhor é advogado é importante dizer um advogado constitucionalista inclusive com livros de direito editados por isso entende muito bem do que está fazendo e do que está falando por ironia do destino hoje o Supremo Tribunal Federal está julgando dois habeas corpus do presidente Lula uma das pessoas que com certeza foi vítima grande do juiz Sérgio Moro e da sua parcialidade e o que é importante falar aqui é que as acusações feitas contra a vossa excelência não tem evidências mas contra o juiz Sérgio Moro tem muitas evidências basta apenas relacionar os diálogos aos fatos que ocorreram no tempo vamos lá o juiz Sérgio Moro reclamou de uma procuradora logo em seguida a procuradora foi substituída tirada do processo o juiz Sérgio Moro combinou com o Dallagnol o vazamento de gravações ilegais do presidente Lula e da presidenta Dilma a tarde depois daquele diálogo as gravações estavam na Globo News o juiz Sérgio Moro criticou a defesa do presidente Lula dizendo que fazia um showzinho e orientou o Ministério Público a soltar uma nota rebatendo a imprensa a nota foi colocada para a imprensa pelo Ministério Público o juiz Sérgio Moro livrou a Fernando Henrique Cardoso de processos ele não é processado por ser alguém cujo apoio era importante e incentivou o Dallagnol seguir firme na condenação e na denúncia contra Lula mesmo com provas indiretas e mesmo o Ministério Público tendo dúvidas sobre essas provas soma-se a isso as fotos do juiz Sérgio Moro ao lado de Aécio Neves João Dória correligionários de Fernando Henrique Cardoso o juiz Sérgio Moro articulou com o Ministério Público para que a Polícia Federal não entregasse investigações ao Supremo para não perder os casos especialmente o de Lula e foi isso que aconteceu vossa excelência tem razão em dizer que o juiz Sérgio Moro não era um juiz não era imparcial que o juiz Sérgio Moro era o chefe e vossa excelência também disse que não tem paralelo no mundo no seu conhecimento que um juiz atua assim e não tem também no país de sua origem os Estados Unidos que o juiz Sérgio Moro gosta tanto aliás está lá hoje está lá numa agenda semiclandestina ele não deu detalhes da agenda ele foi fazer visitas a instituições de investigação de inteligência sem dizer o que foi fazer e com quem falar será que ele acha será que ele foi fazer essas visitas numa reação às suas publicações será que ele foi pedir ajuda para fazer mais investigações no Brasil o senhor teme alguma coisa da inteligência americana a outra coisa quais os interesses que o senhor acha que os Estados Unidos tem no Brasil para apoiar de forma tão firme essa operação apoiar Moro e os procuradores da Lava Jato inclusive com treinamentos gostaria também de saber o que o senhor acha da condenação e da prisão do ex-presidente Lula diante desses fatos revelados e por último eu gostaria de saber se for possível o senhor responder há quanto tempo o senhor tem este material que foi revelado em suas mãos agradeço a deputada Glaise Hoffman próximo deputado escrito deputado Rogério Correia obrigado presidente também agradecer e parabenizar o trabalho que nosso jornalista Glenn vem fazendo parabéns com certeza vai ajudar a esclarecer muito o ministro Moro estava combinado de vir aqui ontem o meu entendimento agiu de má fé não vem e também não deu outra data espero que a gente possa convocá-lo a vir até a câmara outro que nada diz e nada responde a esta câmara federal é o senhor Dallagnol este já foi convidado para vir aqui esclarecer sobre os 2,5 bilhões daquele estranho fundo da Lava Jato que ele queria ele próprio administrar lá no Paraná e também não quer vir aqui falar absolutamente nada a respeito das negociações que foram feitas entre a Petrobras e o governo norte-americano que também nos estranha muito e que é uma das perguntas que eu faço também ao nosso jornalista sobre estas relações estranhas entre a Lava Jato o departamento de justiça norte-americano envolvendo inclusive a Petrobras este fundo nós chegamos a ir até a procuradora geral da república para levar uma denúncia a mais em relação a utilização deste fundo que poderia ter objetivos políticos portanto são muitas as questões que nós temos que levantar e o estranhamento da ausência tanto do Moro que fugiu para os Estados Unidos e do Dallagnol que parece que está lá fugido há mais tempo mas a pergunta que fica para que os nossos jornalistas possam nos ajudar mais do que já está ajudando é sobre como o Congresso Nacional poderia atuar nesse sentido mais precisamente você acha que uma comissão parlamentar de inquérito instaurada aqui na Câmara Federal no Senado seja ela mista ou individual ajudaria na apuração desse caso garantiria vocês mais tranquilidade para dar ao Brasil as informações tão preciosas que vocês estão dando e isto ajudaria no seu trabalho a pergunta que faça é porque muitos tem medo da comissão parlamentar de inquérito mas muitos do lado de lá porque esclarecer ao povo eu tenho certeza que uma comissão o faria muito bem e tenho certeza que o senhor também não tem nenhum receio sobre a origem das denúncias que vem fazendo e de que elas são denúncias que estão sendo feitas dentro da ética e da verdade porque às vezes o senhor Moro insinua que essas denúncias possam não ser verdadeiras se você não tem medo de uma CPI como o Moro tem já é um fato positivo que eu acho que esse Congresso Nacional deveria daqui retirar esta opinião de transformar isso numa investigação de uma comissão parlamentar de inquérito agradeço o deputado Rogério Correia próxima deputada perpétua deputada não está presente ela ia falar como líder ela está escrita como líder também então a próxima deputada Benedita da Silva ela fala na sequência como líder mas ela tem que estar presente aqui senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores deputados quero aqui parabenizar sua presença Glim e dizer que nós não nos enganamos desde o início vimos que a atuação do Moro foi uma atuação sempre seletiva as suas prisões foram feitas espetaculosas por isso quero lhe fazer uma pergunta você pensa sobre o meio de comunicação brasileiro e a cobertura que tem dado quando temos uma situação dessa gravidade nós vivemos grandes espetáculos aqui nós sabemos que és um profissional não apenas porque Dallagnol disse mas porque realmente está registrado na história do jornalismo a sua competência e também como advogado já tem demonstrado de que teve toda a capacidade de examinar esses documentos com duas visões a visão de um jornalista e a visão também de um advogado conhecendo perfeitamente a questão dos direitos não vou ficar aqui fazendo nenhum outro discurso senão perguntas das quais acho que seria importante já que outras que faria já foram feitas pelos deputados e deputadas nós temos aqui uma questão de narrativa porque a Casa Grande tenta de todo modo construir uma narrativa da qual seus documentos revelados não são da Intercept eles não são legais eles são ilegais eu te pergunto como você pensa em desconstruir essa narrativa perante o grande público brasileiro porque esse público precisa estar bem informado disso e a outra questão que digo é como esse material poderá chegar na blogosfera porque nós temos sites progressistas nós podemos ajudar muito na divulgação do material sobre essa lava jato é importante que nós possamos também da nossa cooperação nesse sentido e eu pergunto como foi para você mais difícil enfrentar a agência de segurança nacional dos Estados Unidos ou as ilegalidades e partidarismo de parte da justiça brasileira leia Sérgio Moro e Dallagnol presidente só uma informação falaram que o ministro Moro não não divulgou a viagem não está na sua agenda oficial dia 6 do 6 foi publicado o EM 91 de 2019 no qual ele detalha todas as questões da viagem e coloca exatamente onde estará e o que fará então ele agiu de março ele tinha dito para a gente que viria aqui quarta-feira ele tentou alterar a viagem mas não conseguiu vamos seguir aqui a nossa a nossa audiência vamos deputada Carla Zambelli pode falar como tem a deputada perpétua você pode falar antes se assim pretender é então deputada Carla Zambelli 3 minutos e vai dividir o tempo com Felipe Barros 4 minutos 3 minutos deputada Carla Zambelli 4 minutos deputada Felipe Barros dividindo o tempo da liderança agora deputada Carla Zambelli com 3 minutos deputada Felipe Barros 4 minutos por favor gente por favor silêncio para ouvirmos a deputada Carla Zambelli depois o deputado Felipe Barros dividindo o tempo de 7 minutos 3 e 4 primeiro eu queria parabenizar a esquerda por essa junção de coisas que vocês fizeram olha meus parabéns minhas palmas para vocês e meu muito obrigado porque vocês conseguiram vocês estão chamando a atenção do Brasil inteiro que estará nas ruas no dia 30 do 6 para poder apoiar a Operação Lava Jato e o ministro Sérgio Moro então te agradeço Glenn pela estupidez que você fez isso rapaz foi muito bom é vamos lá foi dito que o ministro comandava por favor olha eu peço a todos que ouçam por favor pode reconstruir meu tempo por favor segura o tempo por favor vamos lá o ministro foi dito aqui que o ministro comandava a Operação Lava Jato como se isso fosse algo extremamente grave comandar a Operação Lava Jato uma operação que recuperou bilhões para o nosso país que foi roubado pelo amor de Deus quem é o grande chefe disso aqui é Luiz Nácio Lula da Silva que vocês estão defendendo com a própria vida de vocês quem está defendendo aqui hoje Luiz Nácio Lula da Silva e acusando o ministro Sérgio Moro as mesmas pessoas que constam na lista de 2014 entregue nas mãos do Janot para que a Operação Lava Jato continuasse aqui dentro do Congresso e aí teve gente até saindo do Senado vindo para a Câmara fazendo aí downgrade na carreira para poder assegurar o foro privilegiado porque o STF está com vocês você está acusando deputada você está acusando fala aquela puça serviu você está acusando deputada Gleisi deputada Gleisi por favor deputada Gleisi não é bom você falar se a carapuça serviu por favor deputada Gleisi por favor parabéns carapuça serviu deputada Kátia quem está com a palavra deputada Carla Zambelli por favor eu estava falando do Aécio Neves mas se a carapuça serviu para a Gleisi fazer o que né vamos lá Deus está vendo Deus está vendo tudo Deus está vendo tudo vamos lá deputada Carla Zambelli paboso vale paboso deputada Carla Zambelli por favor silêncio vamos colaborar deputada Carla Zambelli vou contar o tempo novamente hein até se você puder colocar meus três minutos do final para agora não por favor vamos lá não posso fazer adiantar o tempo da lista por favor aí eu digo o seguinte quem aqui do PSL até agora em algum momento falou sobre medo das provas por favor divulgue as provas onde estão os áudios que você disse que tem onde estão os áudios que provas são essas se então pode fazer qualquer coisa se qualquer associação pessoa anônima chegar para nós com uma informação e essa informação foi considerada verídica então não precisa provar então de um lado se o senhor não provar essa informação elas são mentirosas e o senhor é mentiroso se o senhor provar o senhor é criminoso porque o senhor invadiu o celular de alguém que não poderia nossa desculpa mas minha fala dói tanto em vocês silêncio agradeço fico muito ilusangeada para de falar besteira então se por um lado ele comprovar a veracidade desses áudios provar pode tocar o áudio aqui agora desafio Glenn a tocar o áudio aqui agora porque falar do Moro pedir a sua renúncia cara de pau vem aqui falar isso afinal de contas você vai responder a respeito dos 700 mil dólares que disseram para o senhor porque ela também era uma fonte anônima jornalista também pode divulgar que o senhor pagou 700 mil dólares para o Jean Wyllys para o seu namorado desculpa seu marido assumiu o mandato no lugar dele está tudo muito certinho tudo muito costuradinho vamos deixar a informação não é minha presidente eu estou citando uma informação e até colocando em prova eu estou dizendo o seguinte já que tudo que é divulgado é certo então isso que foi divulgado está certo também não é porque eu fui interrompida 500 vezes sim mas eu segurei o tempo eu sei mas todo mundo falou um minuto a mais para concluir disseram que o que o Lula não sabia que o ministro não sabia de nada do que falou três anos atrás o Lula não sabe nem de quem que é o apartamento onde está as coisas pedalinhos dos netos eu queria saber se aí uma pergunta específica para o Glenn uma pergunta específica para o Glenn quando a gente corta o pensamento o presidente termina por favor deputado termina por favor Pierre Omidyar silêncio Pierre Omidyar essa é a minha pergunta duas perguntas para o Glenn uma eu quero que ele toque os áudios aqui que ele tem com todas as provas todos os áudios segundo dizer dos 250 aliás de um bilhão de reais que o ebay Pierre Omidyar pagou para ele para a ONG dele que está agora usando esse dinheiro obrigado deputado eu quero saber se ele confirma para concluir o tempo deputado Felipe Barros quatro minutos senhor presidente deputados só antes fazer senhor presidente eu gostaria de deixar registrado que o senhor Greenwald disse que as pessoas do partido do governo que vocês contem atrás de um teclado e que gostaria que estivéssemos aqui só deixar registrado que nós temos inúmeras outras comissões para participar na minha visão comissões inclusive mais importantes do que ouvi-lo nós temos um país para reerguer país este que foi quebrado pelos governos passados segundo ponto é que com todo o respeito que tenho as pessoas que possuem opiniões divergentes é que na minha visão o senhor Greenwald não faz apenas um jornalismo faz um jornalismo militante se utiliza do pretexto de ser jornalismo para fazer militância política e terceiro ponto antes de iniciar mais perguntas é que nós sabemos que a Lava Jato se transformou na maior operação de combate à corrupção do Brasil e uma das maiores do mundo aqui inclusive no próprio plenário numa rápida visão nós vemos alguns réus da operação Lava Jato e que é natural que essas pessoas queiram simplesmente ignorar os casos gravíssimos de corrupção investigados na operação Lava Jato foi dito muito sobre a nossa constituição federal nossa constituição federal estipula que o ônus da prova compete a quem acusa então quando o senhor Glim vai submeter a íntegra dos arquivos ao público e à imprensa a íntegra quando o senhor Glim vai submeter os arquivos às autoridades competentes para atestar a veracidade desses arquivos porque o ônus segundo a nossa constituição federal compete a quem acusa e não a quem é acusado quero saber quanto esse caso impactou na audiência do site Intercept e qual o retorno financeiro que o senhor Glim obteve com essa divulgação próxima pergunta se o senhor Glim aceitaria abrir o sigilo pessoal e financeiro tanto da sua pessoa como do Intercept para todos nós vermos e atestarmos se segue de fato os princípios do bom jornalismo e para vermos a movimentação financeira de ambos tendo em vista denúncias que correm nas redes inclusive que foi matéria da revista Isto É a deputada Gleice Hoffman disse de agenda semiclandestina do ministro Sérgio Moro agenda agenda semiclandestina essa na minha visão foi a feita pela Gleice pela Dilma na Rússia recentemente e aqui eu quero fazer outro questionamento que é vossa excelência disse o senhor Glimwald numa das primeiras reportagens do site que a fonte era anônima e numa entrevista que deu posteriormente disse abre aspas nós ficamos muitas semanas planejamos como proteger a nós e a nossa fonte se a fonte era anônima como que você ficou muito tempo para proteger a sua fonte não se protege aquilo que não se conhece próximo tópico próxima pergunta senhor presidente em recente troca de só um pouquinho deputado Felipe Barros segura o tempo aí tem muita conversa e isso atrapalha o andamento da audiência eu peço colaboração por favor conclua deputado Felipe Barros em twitter trocado com o ex-deputado Geo Willis que estão nas minhas mãos esses twitter o ex-deputado Geo Willis diz o seguinte abre aspas apesar disso nunca ofendi Greenwald sempre o tratei com respeito e nunca questionei publicamente sua arbitragem partidária entre parênteses a força da grana que compra candidaturas queria aproveitar a presença do Glin para que pudesse elucidar aquilo que o ex-deputado Geo Willis disse que candidaturas ele comprou comprou mandatos também ou só a candidatura segundo o ex-deputado Geo Willis e também aproveito os últimos segundos para que ele possa dizer sobre as denúncias do instagram do twitter chamado Pavão Misterioso ele desqualifica essas denúncias anônimas mas valoriza tanto como verídicas as informações obtidas por um hacker criminoso então gostaria que exemplificasse que dissesse sobre esse instagram do Pavão Misterioso por hora é só presidente vou utilizar meus próximos três minutos para continuar nas perguntas agradeço deputado Felipe Barros eu queria assim fazer um apelo tem alguns deputados conversando durante as intervenções eu peço que não só deputados algumas pessoas que também acompanham aqui então vamos manter a calma e vamos seguir na nossa audiência agora com a palavra para as suas considerações jornalista Glenn muito obrigado a confusão está nesse canto aqui a minha direita exato exatamente então acho que era bom a gente poder os deputados sentarem e a assessoria tomar os seus locais adequados vai dar tudo certo o deputado Marcel por favor vamos manter a tranquilidade agora é hora de ouvirmos aliás essa audiência pública tem o principal objetivo que é de ouvir o jornalista convidado e cada deputado escrito tem o direito de fazer as suas perguntas questionamentos por favor restitui o tempo aí 10 minutos primeiramente gostaria de falar que o partido do governo evidentemente tem muita confusão sobre o jornalismo que nós fizemos ao contrário por exemplo blogs que fingir que antagonizar políticas mas na realidade sou portavoz do Lava Jato e Sergio Moro nós somos totalmente independentes qualquer partido e todos os políticos pessoas podem olhar para o nosso site de intersealbrasil.com e vai ver lá muitos artigos criticando todos os partidos presentes nesta sala todos inclusive partidos na esquerda tem muitas pessoas na esquerda neste congresso que reclamou muitas vezes sobre o nosso jornalismo porque nós somos jornalistas e não políticos além disso eu já disse que nós abrimos acesso preste atenção para isso porque isso é uma coisa muito rara que os jornalistas fazem geralmente quando os jornalistas pegam ou recebem material muito importante eles manterem isso para si próprios para usar isso como eles querem nós fizemos exatamente o oposto nós convidamos outros jornalistas e outros veículos da mídia dá toda ideologia para examinar neste arquivo e para reportar juntos com nós então o partido do governo vai falar que a folha de São Paulo que apoiou o impeachment da Dilma é um portavoz do PT que agora tem acesso para o arquivo completo e disse que a integridade do material é confirmado o partido do governo vai falar que Reinaldo Azevedra é uma comunista defendendo Lula e Dilma que também tem acesso para esse material e essa semana essas acusações vão ser muito mais difíceis ainda quando temos uma outra parceira que é logo o advogado na direita que ninguém pode acusar tentando defender o PT então se nós queremos fazer alguma coisa com esse arquivo porque estamos abrindo e partilhando esse arquivo com outros veículos da mídia que todos estão trabalhando agora com isso todos sabem exatamente que esse arquivo tem sobre esse ponto sobre que não ainda mostramos provas isso é muito estranho porque se não mostrássemos provas porque a estadal a jornal na centro-direita que estava apoiando o Sérgio Moro o tempo todo leia nossos artigos e disse no editorial do jornal que o Sérgio Moro deveria renunciar ao seu cargo público como ministro da justiça e que Deltan deve ser afastado se nós não mostrássemos evidência porque a Veja a revista da direita o tempo todo defendendo Sérgio Moro e Lava Jato publicou naquela revista um artigo denunciando Sérgio Moro mais duramente do que nós denunciamos ele com uma capa que está mostrando uma imagem dele sendo destruído se nós não mostrássemos evidências provas como a deputada do gol porque o presidente do senado da direita que foi botado para apoiar o governo Bolsonaro disse hoje que Sérgio Moro deveria ser talvez preso eu nunca disse isso mas o presidente do senado do partido democrático na direita ele olhou para as provas que nós publicamos e ele disse ontem que o comportamento do Sérgio Moro isso não é eu que estou falando não Carta Capital não Grace Hoffman isso é o presidente do senado que o direito escolheu que o comportamento dele é grave que ele ultrapassou todas as éticas se não temos provas porque todos os apoiadores do Sérgio Moro estão abandonando ele sem provas também sobre essa questão do chat e as conversas como estamos publicando evidentemente o partido do governo não entende muito bem como o jornalismo funciona e eu gostaria de sugerir que talvez tenha um membro do seu partido que é um jornalista que vocês podam falar sobre isso entender melhor mas infelizmente o único jornalista que eu conheço no seu partido foi expulso da nossa profissão por plágio reincidente infelizmente talvez não tenha membros do seu partido que pode te ajudar com isso mas eu vou tentar te ajudar como o jornalismo funciona jornalistas não recebem ordens do governo como nós vamos reportar muito menos um partido de seu partido jornalistas na democracia não entrega nosso material jornalístico para a polícia antes conseguimos publicar muito menos polícia federal comandado por o próprio Sérgio Moro o que fizemos nós abrimos nosso arquivo para os veículos maiores deste país com muita credibilidade com todas as ideologias e todos os jornalistas com peritos em tecnologia em segurança digitais concluíram a mesma coisa esse material tem integridade total eles vão publicar por causa disso e não tem nenhum sinal que alguma coisa foi alterada então eu vou falar mais uma vez que nós estamos fazendo exatamente o que os jornalistas fazem numa democracia que é por causa disso é muito importante e muito interessante tem conversas que nós publicamos onde o próprio integrante da força tarefa do Lava Jato estou falando que a liberdade da imprensa e transparência é fundamental para a democracia o Deltan disse em 2017 que qualquer jornalista que publica documentos que foi roubado por uma terceira pessoa não está cometendo um crime quando nós publicamos ele disse isso por dois motivos um tribunais disse isso várias vezes com muita clareza e segunda porque Olavo Jato estava fazendo tempo todo documento segredo para o Globo e o Antagonista eles estão usando essas metodas então eles queriam proteger esse procedimento onde o público pode ser informado então mais uma vez o que vocês acham sobre nosso procedimento jornalístico não tem importância nenhuma nós vamos continuar decidindo com liberdade da imprensa como nós vamos reportar e o mais veículos da mídia que junta com nós vai dificultar mais ainda essa tentativa que vocês têm porque muito logo vocês vão poder vão precisar falar todos os veículos da mídia menos o Antagonista são criminosos porque todos os jornalistas estão querendo acesso para esse arquivo sabendo e reconhecendo que esse material é crucial para o público saber e com certeza eles vão saber agradeço mais uma vez o jornalista mas não respondeu as minhas perguntas posso ter mais tempo eu quero na realidade eu quero responder para a deputada Gleis perguntou há quanto tempo o senhor tem eu só queria esclarecer uma coisa o jornalista convidado ele não é obrigado se não quiser a responder todas as perguntas sim mas ele tem ainda um minuto por favor ele tem um minuto e dezenove portanto por favor tem muitas questões é difícil para a deputada Gleis é muito difícil a deputada Gleis perguntou há quanto tempo ele tem material se ele poderia vocês querem que responda ou não o jornalista quer falar e os deputados não estão deixando por favor gostaria muito de responder para essa questão última que você fez sobre os áudios o Folha de São Paulo publicou um artigo no domingo quando eles publicaram o primeiro artigo sobre o trabalho que eles estão fazendo com nós e eles disseram a seguinte aspas nos últimos dias repórter do jornal Folha de São Paulo e do site dentro do Brasil trabalharam lado a lado pesquisando as mensagens e analisando seu conteúdo além das mensagens o arquivo inclui áudios vídeos fotos e documentos compartilhados no aplicativo então nós começamos a reportar só duas semanas atrás áudios são muito difíceis para reportar mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente com responsabilidade para publicar e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso vamos dar sequência a nossa audiência pública bom vamos dar sequência por favor deputados deputados por favor vamos se ele poderia responder é a perpétua eu peço silêncio eu não estou conseguindo me ouvir imagina então por favor só para saber se ele poderia responder que a deputada Gleisi perguntou a quanto tempo ele tem esse material se poderia ele pode anotar vamos seguir a listagem a quanto tempo você tem o material e na próxima resposta ele pode incluir também esse ponto vamos dando sequência agora temos um bloco com mais cinco deputados mais um líder os próximos deputados que vão fazer uso da palavra deputada Maria do Rosário que fez permuta com o deputado José Guimarães deputado Marcelo Freixo deputado Pedro Kizai deputada Marília Arraes esses cinco deputados desculpa o primeiro aí que eu não falei é o deputado Glauber senhor presidente primeiro de todos e o líder o líder que vai falar é o deputado José Nelton pelo Podemos senhor presidente posso só fazer uma proposta obrigado nós temos inúmeros inscritos e começou nominal nós poderíamos fazer blocos de dez até para tornar o tempo não? então já abre o mão é só para agilizar o tempo presidente abriu vamos lá pessoal então o próximo inscrito atenção deputado olha o que que eu sugiro tem votação nominal gente por favor os deputados vão lá votam não precisa interromper e voltam então deputado Glauber Glauber Braga senhoras também podemos fazer isso se concordarem eu também estou querendo ir ao banheiro três minutos deputados voltam agora três minutos em ponto eu retorno deixa aqui é o que tu tinha me chamado salve salve olha essa palavra salve treinta não te é as as